Consoante, edital de convocação, emitido em 5 de abril de 2021, convocamos os senhores membros da CPI, aprovada pela Resolução 372 de 2021, deputado Chico Machado, vice-presidente, por favor, fecham seus microfones. Olha só, em sistema Zoom, em sistema Zoom, só fica com o microfone aberto quem está falando. Todos que não estiverem falando, por favor, fechem seus microfones, não vaze o som e atrapalha a reunião. Continuando, convocados que foram os deputados Chico Machado, vice-presidente, Márcio Pacheco, relator, Noel de Carvalho, Marta Rocha, Célia Jordão e Valdeque Carneiro, membros titulares, e os senhores deputados Rodrigo Bacelar, Carlos Macedo, Dionísio Lins, Rodrigo Amorim, enfermeira Rejane, José Berg Reis e Alexandre Freitas, membros suprentes, para a oitiva de hoje, segunda reunião ordinária, dia 12 de abril de 2021, segunda-feira às 10 horas, via plataforma Zoom. Com a seguinte ordem do dia, primeiro, explanação pelo doutor Rodrigo Lopes Lourenço, procurador da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sobre a Lei 5.139 de 2007 e os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, na de número 6233, de 6 de março de 2020, a decisão e o embargo de declaração de 23 de 4 de 2020. Depois da oitiva, da explanação do doutor Rodrigo Lopes, nós ouviremos a explanação da ANP, Agência Nacional de Petróleo, sobre a resolução ANP 12 de 2014, que é a resolução que define as formas de abatimentos da fase de exploração e produção das participações especiais. E também sobre a série histórica dos valores respassados ao Estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos, a título de ROE de participação especial, com os montantes anuais abatidos. E, finalmente, como a ANP está procedendo à fiscalização das receitas originárias do Estado e seus municípios. E, futuramente, como procederá essa fiscalização desses abatimentos em ação conjunta com a Secretaria de Estado e Fazenda, conforme disposto na Lei 5.139 de 2007. Após a preeleção, nós abriremos a pergunta somente dos senhores deputados e dos senhores convidados. Queria já registrar a presença dos deputados. Estou olhando o quadro. Marta Rocha, Márcio Pacheco, deputada Célia, deputado Valdeque Carneiro, deputada enfermeira Rejane. O secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, e dos auditores fiscais Fortunato, Beatriz, Flávio e Rodrigo Agueiras. Queria já registrar a presença também do procurador da PG-18, criada ainda esse ano, com a especificidade exata de trabalhar as questões de rola de participação especiais. Registrar a presença da doutora Karine, representando o nosso Ministério Público Estadual, o GAESP. Registrar a presença dos representantes do Tribunal de Contas, que foram solicitados para acompanhar a CPI já presentes, o Leonardo Menezes e o Jefferson Correia. Registrar a presença da doutora Magda Chambriá, assessora da maior envergadura da nossa assessoria fiscal, do nosso PG-18, que eu já registrei o doutor Paulo Henrique. Registrar também a presença dos representantes da Agência Nacional de Petróleo, que são, respectivamente, o seu diretor-geral, doutor Rodolfo Henrique de Saboia, o superintendente de participações governamentais, doutor Thiago Neves de Campos, e o assessor da diretoria, doutor Rubens Serqueira Freitas. Eu pergunto se eu omiti algum nome. Não tendo omitido, vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu convido, inicialmente... Bom dia. A UMPETO também está representada, representando o presidente da UMPETO, o prefeito Vladimir Garotinho, secretário-executivo da UMPETO, doutor Marcelo Neves. Muito obrigado pela sua presença, doutor Marcelo Neves, representando a UMPETO. Queria, então, convidar o procurador da LERG, prefeitura municipal de Kissamã também. Muito obrigado, Luiz Antônio. O senhor foi convidado somente no sábado, mas está aqui presente conosco, também é presidente da Associação dos Municípios do nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Grande abraço. Então, queria convidar agora o procurador Rodrigo Lopes para fazer a sua exposição sobre a Lei 5.139, de 2007. Palavra sua, doutor Rodrigo Lopes. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Na presença de quem, eu tomo a liberdade de cumprimentar as demais autoridades, deputados, os representantes dos vários órgãos estaduais e municipais. Com tantas pessoas a falar, é muito importante que nós sejamos o mais objetivos possíveis. E a matéria que nós temos que enfrentar é, antes de qualquer coisa, enfrentarmos um tema que nos remete a 2003, que foi a primeira vez em que o Supremo enfrentou o problema da natureza jurídica dos royalties e da atuação dos estados e dos municípios nisso. Certamente, o prefeito Matos lembra de uma conversa que naquela época nós tivemos sobre isso. Vamos ver como é que a coisa fica. Há um acordo em 1988, um acordo em 1988 na Constituição, que impediu, na prática, essa tributação do ICMS com relação ao petróleo na origem. Em troca, e outras também, claro, com relação a outros minerais, mas vamos nos concentrar naquele que é o nosso objetivo. O que ocorre, então? Há uma compensação fixada na Constituição que confere aos estados agora alguma coisa que hoje se chama royalties e participações especiais. Ah, isso havia antes. Claro, isso havia antes, mas não havia como garantia constitucional. Como garantia constitucional, isso surge em 1988. E aqui é o ponto importante. O que o estado do Rio de Janeiro, que é o que nos importa, e o que os municípios fluminenses têm em relação aos royalties e à participação especial, nada tem a ver com tributo. esse é o ponto-chave. Isto não tem nenhuma relação com matéria tributária. O que se tem é uma receita originária, é uma receita de conteúdo patrimonial, é uma receita de um bem do estado, ainda que seja uma participação, ou se queiram usar indenização, ou se queiram usar royalties, e ainda as participações especiais. O que se tem, portanto, como receita não tributária, como receita originária, é a necessidade de nós compreendermos que todo o foco com o devido respeito da CPI nada tem a ver com direito tributário, e que, portanto, não há nenhuma importância ou correlação com declaração eventual de inconstitucionalidade de cobrança de ICMS na origem do petróleo. O que que houve na ADI 6233? Bom, a ADI 6233, que enfrentou a constitucionalidade da Lei 5139, ela nada mais é do que uma reedição que voltamos a 2003, como eu dizia, no mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Contas do Estado contra o Tribunal de Contas da União. Repito, o Tribunal de Contas do Estado impetrou um mandado de segurança contra o Tribunal de Contas da União, afirmando o Tribunal de Contas do Estado que, como as participações e os royalties eram dinheiro do Estado, competia ao TCE e não ao TCU fazer essa verificação. Essa decisão foi tomada no Supremo por unanimidade no plenário. Havia um precedente anterior de turma, mas essa foi por unanimidade no plenário. depois houve mais recentemente uma ADIM da Bahia e, fundamentalmente, a nossa ADIM que nos interessa, a 6233. O que diz a Lei 5139 de 2007? E aqui a questão importante. Ela teve dispositivos declarados inconstitucionais? Sim, teve. Quais? Todos aqueles que, de alguma maneira, tendiam a dar a entender que nós tínhamos uma matéria tributária. Expressões tais quais lançamento. Não, não há lançamento. O que nós temos é uma receita originária. O que significa uma receita originária? Vamos repetir. É uma receita patrimonial. Numa comparação extremamente simples, seria como se a União tivesse uma locação no Rio de Janeiro da qual, uma locação de um imóvel no Rio de Janeiro da qual o Estado tivesse 10% do valor alocatício. Trata-se muito mais disso de uma receita originária do que de uma questão que tenha qualquer relação com o tributo. Esse foco é essencial para que nós não nos percamos na linha da CPI. A CPI, tanto pela resolução 372 quanto pela própria lei 5139, ela tem como foco verificar, fiscalizar a cobrança e o cálculo desses royalties e dessa participação especial. Repare que quem ajuizou a ação, a ABF, quando o fez, atacou especificamente os artigos que permitiam esse ato e só teve sucesso, quero ressaltar, na parte em que dava a entender que a discussão tivesse matéria conteúdo tributário. É por isso que, com devido respeito, a CPI, com todos os seus atos, tem que focar na ideia que nós temos uma receita originária, uma receita patrimonial, uma receita sem conexão com a matéria tributária e que, portanto, essa recente declaração de inconstitucionalidade sobre a questão do ICMS não tem nenhuma importância, nenhuma relevância no trabalho da CPI. A Lei 5139 confere elementos decisivos para a fiscalização desses royalties e dessa participação especial. Ela, nesses elementos, ela foi declarada constitucional. É muito importante que nós tenhamos a colaboração e a presença da Agência Nacional de Petróleo, como certamente todas as demais entidades e funcionais que estão presentes hoje nessa reunião, para que nós possamos estabelecer o método, estabelecer a verificação de como nós vamos fazer essas fiscalizações, sempre focadas nesse conteúdo não tributário. é sempre essencial voltar a esse tema porque a tendência natural é se fazer uma confusão entre as duas questões. Por exemplo, a questão da taxa de fiscalização que foi declarada também constitucional. Por que ela foi declarada inconstitucional? Ela foi declarada inconstitucional pela única razão que nós tínhamos uma taxa de fiscalização cujo fato gerador parecia um imposto. Não que não fosse possível, isso é uma matéria que vai ter que ser enfrentada com devido respeito pela CPI em outro patamar. Então, o foco central é estabelecer-se o seguinte, os municípios do Estado do Rio de Janeiro têm como receita originária, como parte de seus bens, uma participação nessa matéria tributária, tanto nos royalties, quanto na participação especial. E esses valores recebidos não têm nenhuma relação com o direito tributário, motivo por que a fiscalização não tem matéria tributária concernente. Ah, mas ela é feita pela Secretaria de Fazenda? Sim, ela é feita pela Secretaria de Fazenda e isso foi declarado constitucional. Isso foi declarado constitucional, repito. Mas a Secretaria de Fazenda, embora tenha, claro, como uma da sua principal função a matéria, a proteção e a busca às receitas tributárias, ela não está limitada a isso. Ela recebeu uma competência tanto na Lei Complementar 69 como na 5139 e, neste caso, com declaração de constitucionalidade, que ela vai exercer essa fiscalização de ordem não tributária, com, portanto, algumas modificações em relação à outra. Haverá, portanto, possivelmente, a possibilidade de alto de infração? Sim, alto de infração foi previsto na lei e foi mantido a constitucionalidade. Então, em síntese, a maior preocupação, na minha opinião, devido a respeito ao foco que se deve manter é esta lógica, que nós estamos enfrentando um tema que não tem a ver com matéria tributária e para o qual há uma lei estadual declarada constitucional e constitucional nos seus detalhes desde que não se empreste ou não se busque esse tema. É certo, e eu quero deixar lembrar que entre os dispositivos da 5139 que foram mantidos estabelece-se que a legislação de ICMS pode ser usada subsidiariamente nessa fiscalização. Subsidiariamente, o que significa dizer, como é óbvio, que não é este o tema central. Então, eminente presidente, como linha de definição e como ponto central da questão, eu acho que o que nós temos que ter é este foco com base numa lei, primeiro, declarada constitucional numérico e, segundo, de acordo com todo o entendimento que o Supremo montou desde 2003, nesse célebre mandado de segurança e que confirma passo a passo sobre a natureza jurídica dessas verbas, ou seja, receita originária do Estado. Permaneço à disposição de Vossa Excelência para o que mais for necessário. Obrigado, procurador Rodrigo Lourenço pelas suas importantes informações a respeito da constitucionalidade naquilo que é essencial da Lei 539 de 2007. Pode estar certo, Vossa Senhoria, que todos os parlamentares da CPI vão tratar dessa matéria de forma muito restrita à concepção que as participações especiais e os royalties são receitas originárias e não receitas tributárias. Aliás, no nosso plano de trabalho distribuído a todos, essa questão está bastante clara. Então, a sua pré-eleção foi absolutamente oportuna. Agradeço, gostaria que o Vossa Senhoria permanecesse, porque só no final é que nós vamos abrir as perguntas, os questionamentos, etc. E queria dizer também a todos os presentes que, por designação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siliana, o procurador Rodrigo Lopes, nas questões constitucionais, nas questões de legalidade e similares, o procurador Rodrigo Lopes estará assessorando esta CPI. Então, agora vou convidar para fazer a exposição pela Agência Nacional de Petróleo, os senhores, deixa eu pegar aqui os nomes, eu não os conheço pessoalmente, é muita fonte de consulta, esses nomes estão no telefone. doutor Rodolfo Henrique de Saboia, diretor-geral da NEP, doutor Thiago Neves de Campos, superintendente de participações governamentais, e doutor Rubens Cerqueiras Freitas, assessor da diretoria, para que façam a sua exposição consoante o convite feito e a própria resumo da exposição que foi disponibilizada para todos os parlamentares e também serão disponibilizados para todos os que estiverem aqui presentes. tudo que acontecer na nossa CPI, a não ser aquilo que tenha caráter sigiloso, terá absoluta e total transparência. Então, queria convidar o doutor Rodolfo Henrique de Saboia, por favor. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor deputado do SPAO, excelentíssimos senhores deputados, demais integrantes da CPI, saúdo, gostaria de saudar também a ex-diretora da ANP, doutora Magda, que eu tive informação que está presente também, mais uma vez, bom dia a todos, eu gostaria apenas de fazer uma pequena introdução à participação da agência nesse depoimento dessa CPI, no sentido de dizer que venho aqui porque quero expressar inequivocamente o nosso apreço, respeito e consideração por todas as demandas que emanem não só da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas também de todas as demais Assembleias e todas as demandas das casas representativas do povo. É sempre uma satisfação para a agência poder estar prestando informações e esclarecimentos sobre as atividades que estão sujeitas à regulação da agência. Então, mais uma vez, agradeço essa chance de a agência apresentar as suas informações, os esclarecimentos devidos e estaremos sempre à disposição para que possamos contribuir com a condução dos trabalhos da LERJ. Então, sem me alongar mais, gostaria de passar agora a palavra ao superintendente de participações governamentais, o Tiago Neves, que vai assumir a primeira posição aqui. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o seletíssimo deputado Luiz Paulo, presidente dessa comissão, o vice-presidente da comissão o deputado Chico Machado e o relator da comissão o deputado Márcio Pacheco e todas as demais autoridades presentes. Meu nome é Tiago Neves de Campos, eu sou superintendente de participação governamentais da ANP, sou especialista em vinculação já na primeira agência há 15 anos. Presidente Luiz Paulo, desculpe interromper, o áudio está muito baixo do nosso expositor, se pudesse melhorar um pouquinho, por favor. eu tirei a máscara, melhorou? Por favor, doutor Tiago Neves, se o senhor puder melhorar o seu som, nós gostaríamos. Aumenta ele um pouco. Bom dia, eu tirei a máscara, melhorou? Melhorou. então, novamente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, presidente dessa comissão, o senhor deputado vice-presidente da comissão, Chico Machado, e o relator da comissão, o deputado Márcio Pacheco e todas as demais autoridades presentes. Meu nome é Tiago Neves de Campos, eu sou especialista em regulação e atualmente sou superintendente de participação em governamentais da ANP, estou acompanhado aqui do doutor Fulgans Freitas, especialista em regulação, atualmente trabalhando na diretoria 3 junto comigo e ele foi o antigo superintendente da área também para prestar esclarecimentos. Gostaria então de iniciar a apresentação em resposta ao ofício número 7 2021, nós fomos indagados a fazer uma apresentação sobre os principais aspectos da da das participações governamentais, em especial sobre o histórico, a resolução número 12 e também o processo de fiscalização e de do acordo de cooperação que estamos entrando junto com a CEPAS do Rio. Vou compartilhar aqui uma apresentação só um segundo. Gostaria de confirmar se todos estão visualizando. visualização está ótima. Obrigado, senhor deputado. Então, a ideia aqui é fazer uma apresentação objetivando responder os questionamentos do ofício número 7. Inicialmente, eu vou fazer brevemente uma concituação geral das partes governamentais, embora o plano de trabalho da CPI estivesse bastante extenso e claro sobre os conceitos gerados da parte governamentais e sua base legal, vou fazer uma pequena apanhada aqui, não mais que cinco minutos sobre o tema. Em seguida, falarei sobre o panorama das partes governamentais no estado do Rio de Janeiro. Em seguida, discorrerei sobre a resolução ANP número 12 de 2014, que regulamenta a cobrança de participação especial e, por fim, apresentarei as auditorias, a forma que ela é realizada, as auditorias de participação especial no âmbito da ANP e o andamento do convênio junto com a Secretaria de Fazenda do Estado. Bom, basicamente, aqui um resumo bem breve sobre as participações governamentais. Nós temos de um lado o ROIT e outras participações especiais. Os ROITs são devidos para todos os campos, enquanto a participação especial somente para os campos de grande volume e grande produtividade no regime de concessão. Os ROITs têm a apuração mensal sobre a receita bruta, enquanto a PE tem a apuração trimestral, tendo como base de cálculo a receita líquida, ou seja, a receita bruta reduzindo os custos. Em relação à alíquota, enquanto o ROITs têm uma alíquota fixa definida no contrato, variando de acordo com o regime de contratação, a alíquota de participação especial é progressiva de 0,40%, variando principalmente pelo volume da produção, tendo como fatores que afetam a sua progressividade o ano da produção e a localização da lata. Como eu informei, a participação especial é cobrada sobre a receita líquida da produção e, dessa forma, na Lei 9478 da Lei do Petróleo, o artigo 50, já instituiu os gastos que podem ser reduzidos à receita bruta pela fim de apuração da base de cálculo da APS, no meio dos ROITs do investimento na exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos. Posteriormente, a resolução da EP nº 12, de 2014, estabeleceu os procedimentos para apuração da APS e das deduções. Por fim, dando complemento a essa introdução, gostaria de destacar aqui sobre o cronograma e a temporalidade da arrecadação e da apuração e distribuição das participações governamentais. Os ROITs são apurados mensalmente, como eu ressaltei, e após o mês de produção no qual é conferido a sua produção e o preço para cálculo da sua receita bruta, no final do mês subsequente, somente que é efetuado o pagamento e a distribuição ocorre no terceiro mês, sendo a parcela destinada ao Estado de 30% na parcela até 5% dos ROITs e 22,5% na parcela acima de 5%. No caso da PE, ela tem sua apuração trimestral e a apuração do seu valor utiliza como base a produção, os preços e as reduções ocorridas no trimestre. O seu pagamento só ocorre a partir do terceiro no mês subsequente para o final do trimestre e a distribuição só ocorre no terceiro mês, sendo a parcela distribuída pelo Estado de 40%. É importante ressaltar também que esse percentual distribuído pelo Estado destacado aqui tem como base a alíquota original da Lei 9478 sem as alterações como diz pela 2734 que encontram esse parcialmente suspensa no STF. Bom, então, esse foi um breve resumo apenas para contextualizar esse assunto ele está bastante explicado no plano de trabalho de forma bastante completa e foi apenas uma contextualização breve. Agora, eu vou apresentar o panorama da arrecadação de participação de OITPE para o Estado do Rio de Janeiro como foco principal e um aspecto recente do comportamento da produção entre a arrecadação e a distribuição dessas receitas. Bom, nesse primeiro slide aqui eu gostaria de demonstrar a importância do Estado do Rio de Janeiro na produção nacional de petróleo e gás nacional. Dessa forma, ele é o principal destino da distribuição das participações governamentais no caso do OITPE que ele é mais para todos os campos. O Rio de Janeiro nos últimos 10 anos concentrou 65% do valor distribuído de ROIT para os estados e no caso da PE que é devido para os campos de alta produtividade e grande volume que se concentram no território do Estado do Rio, na população do Estado do Rio, a 80% da PE distribuída teve como destino o Estado do Rio de Janeiro. abrindo esses dados de forma anual, a gente teve a evolução da distribuição para o Estado do Rio de Janeiro de ROIT, PE, ANAAN, observa-se nesse gráfico também na linha vermelha o comportamento do preço do petróleo, a gente tem uma certa similaridade entre a arrecadação e o preço do petróleo e outro fato importante se destacar nesses últimos três anos que o valor total distribuído de ROIT e PE para o Estado ultrapassou a barreira dos 10 bilhões de reais, isso fruto do aumento do preço e também da elevação da produção principalmente para o FUG e PE a produção do campo de Tupi que eu vou apresentar mais na frente. Então, nesse período foram distribuídos para o Estado 34 bilhões de ROIT e 58 bilhões de participação especial. Em relação ao comportamento da produção do Estado do Rio, nesse gráfico aqui nós temos na cor escura a produção proveniente da bacia de campos que ela confronta com os municípios do norte do Estado e a gente observa uma queda na produção pela maturidade da bacia, a maturidade dos campos que compõem a sua produção e observamos que aquela produção da bacia de campos foi suplantada pelo aumento da produção da bacia de Sants, principalmente do PSAO. E destacamos da bacia de Sants o campo de Tupi. O campo de Tupi é o maior produtor nacional atualmente. Ele apresentou um preço da produção muito acelerada a partir de 2015 e 2016 e ele veio a suplantar a queda da produção proveniente da bacia de campos. E nos últimos três anos nós podemos observar o crescimento da produção da bacia de Sants proveniente de outros campos. E esse crescimento da produção proveniente de outros campos a partir de 2017 é um ponto a se destacar também. A gente tem como apontei no início a participação especial é devida somente nos campos sobre o regime de concessão. E o que a gente observou nesses últimos três anos é que o crescimento da produção dos campos confrontantes do Estado do Rio eles estão concentrados nos campos que são regidos sobre o regime de seção anerosa e sobre o regime de partilha. E dessa forma a legislação não prevê o pagamento de participação especial para esses campos. Estratificando ainda mais os dados de produção aqui apresento a evolução da produção nos últimos dez anos dos campos pagadores de PE e aqui a gente observa de forma bem clara o destaque do campo de Itupi Itupi atualmente representa 65% da produção dos campos confrontantes com o Estado e também representa 95% da arrecadação de PE do Estado do Rio de Janeiro. a gente observa que os campos são essa bacia de campos e os demais aqui de baixo tem um comportamento declinante quanto Itupi teve esse crescimento exponencial até 2019 quando ele começou a apresentar um declínio ao longo do último ano. Por outro lado destacando os campos da bacia de campos eu apresento aqui de forma a evolução da produção dos campos de Roncador Marlin Marlin Sul que são os principais pagadores de PE do norte do Estado e a gente observa que eles apresentam uma tendência declinante da produção e isso se reflete tanto na redução da receita bruta para fins depois de apuração da receita líquida como na líquida de PE que ela varia conforme o nível de produção. E por fim nessa compilação do panorama do Estado eu apresento aqui duas comparações sobre os fatores que influenciam a arrecadação de participação especial e a gente observa que eu comentei tanto da produção como do preço e a gente observa no lado esquerdo a evolução da participação especial na linha vermelha comparada com a evolução da produção e a gente observa uma variação muito mais acentuada no valor arrecadado do que no volume de produção ao longo do período. Por outro lado no gráfico da direita a gente observa o comportamento do preço junto com o da arrecadação de participação especial a gente vê que elas apresentam um comportamento muito mais semelhante dessa forma fica demonstrado que o preço do petróleo ele é um fator preponderante na volatilidade da arrecadação de IPF. Bom após essa contextualização das participações especiais nos últimos anos eu vou apresentar a resolução ANP número 12 de 2014 que é a resolução que regulamenta a apuração da participação especial assim como as deduções previstas sobre a receita bruta assim já por cima da base de cálculo. São dedutíveis da receita bruta as participações em governamentais o rolo sobre a produção e além disso também são dedutíveis os gastos com pesquisa e desenvolvimento previstos no contrato esses são previstas também a dedução dos gastos com a produção esses gastos eles compõem os custos operacionais de poços coleta afetamento afetamento processamento escoamento segurança meio ambiente assim como os custos administrativos de apoio operacional ambos os custos nesses slides eles são deduzidos no seu período de apuração e os custos de produção eles são os custos necessários para a efetivação da produção a cada período avanças dedutíveis os investimentos na fase de exploração esses são os investimentos realizados para a descoberta dos campos dos recursos que posteriormente se transformarão em produção dentro dos investimentos na fase de exploração temos os dados de geologia e geofísica os custos de perfuração de poços os testes necessários para a identificação do potencial da área adicionalmente os investimentos na fase de produção para o desenvolvimento do campo eles são deduzidos na forma de amortização dos gastos os poços são depreciados os próximos produtores e diretores são depreciados pelo método de unidade de produção e os bens são depreciados de acordo com os prazos de vida útil definidos pela refeita federal por fim são previstas a dedução com a previsão de abandono esses valores eles são valores provisionados a fim de garantir que os gastos futuros com o abandono e a restauração do campo de forma segura sejam efetivados e outros gastos também são dedutíveis como por exemplo a obtenção de permissão a ser brigando da apropriação de imóveis assemelhados sendo esses casos mais aplicáveis para os campos pagadores de UPE localizados internos como seria o caso do em relação ao histórico das deduções essa tabela ela apresenta a evolução dos gastos dedutíveis ao longo dos últimos 10 anos fica registrado aqui os valores que foram deduzidos assim como em resposta a um dos pontos específicos do ofício número 7 a gente observa aqui a evolução dos gastos um aumento ao longo dos anos mas como eu vou demonstrar em seguida esses aumentos eles são motivados pelo aumento da produção e também pela própria evolução dos custos do mercado nesse primeiro gráfico aqui eu apresento aquelas informações de forma agregada porém diferenciando entre as deduções ocorreram nos demais campos e as deduções ocorreram no campo de tupi e a gente observa que o crescimento das deduções nos últimos anos tem se concentrado no campo de tupi e as deduções são relacionadas aos gastos necessários para efetivar essa produção e esse crescimento da produção do campo outra forma de observar os dados que nós temos aqui é a evolução desses gastos ao longo dos últimos anos e a sua comparação com a receita bruta a receita bruta ela tem esse comportamento errático acompanhando basicamente a variação do preço e a gente observa que a base de cálculo é essa diferenciação entre a linha da receita bruta e as colunas das deduções então grande parte da explicação das variações da arrecadação decorrem muito mais pela variação da receita bruta do que da variação das deduções por fim nesse último gráfico aqui o mercado de petróleo é um mercado internacional e sua contratação de serviços e equipamentos elas ocorrem no mercado internacional e por isso elas são precificadas em dólar nesse gráfico aqui eu apresento o valor dessas reduções por barril de modo a compensar a evolução da produção e também apresento ela na comparação as deduções em dólar por barril e em real por barril a gente observa que as deduções em dólar por barril elas têm se localizadas nesse intervalo entre 20 e 40 dólares com até uma redução observada no último ano por outro lado em real por barril ela tem evoluído assim como a nossa taxa de câmbio evoluiu ao longo desse período por fim outro ponto que gostaria de destacar também sobre o perfil dos gastos produtíveis eu destaco aqui três contas que são identificadas como as principais reduções que ocorrem são as contas de arrendamentos principalmente do arrendamento das FPSO e das unidades de produção que correspondem a cerca de um terço dos gastos produtíveis também destaco a deficiência do imposto e a deficiência de bens excepto que são os gastos de subsídios e os demais ativos que são comprados para efetivar a produção e esses três principais itens correspondem a dois terços dos gastos produtíveis sendo um dos principais focos das nossas atividades de fiscalização bom feita essa apresentação sobre a resolução número 12 chegando próximo à conclusão da apretação eu vou apresentar agora o processo de auditoria realizado pela MP e os andamentes do convênio junto com a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio a auditoria de participação especial ela tem uma abrangência em diversos itens e componentes da produção a gente faz a validação do volume de produção das alíquotas o preço de referência e as reduções de participação dos governamentais elas são realizadas todas de forma automatizada do sistema e as auditorias em loco conferem os critérios de deduções empregadas pelas empresas e vai pela validação dos gastos permitidos em relação a auditoria em loco ela é por meio da amostragem de campos dos períodos e as públicas utilizando como critério de seleção a materialidade nós focamos nos principais campos pagadores as públicas que são mais fiscalizadas são aquelas que tem o maior peso como eu apresentei anteriormente e os períodos a gente faz de forma a mostrar a seleção dos períodos conforme tem alguma avaliação nas contas ou algum outro fator externo que possa demandar maior atenção na auditoria na auditoria em loco sobre esses gastos produtivos a ANP solicita aos concessionários a memória de cálculo das eleições efetuadas e os documentos comprobatórios para essa memória de cálculo e da validação para a validação desses gastos a ANP realiza a fiscalização em loco nas empresas tem acesso aos sistemas e verifica a contabilidade das empresas a partir de uma ação dos concessionários mesmo a partir desse levantamento de dados a ANP realiza a avaliação desses critérios de depreciação e de rateio dos gastos entre os diversos campos e validamos os gastos declarados por meio da conferência de contratos entre a empresa do terceiro do público de partes nacionadas verificamos as impostas verificamos as notas fiscais e adentramos nos centros de custos das empresas e nas suas contas razões sobre o nosso escopo nos últimos cinco anos foram realizadas 60 auditorias de participação especial sendo que 34 delas tiveram como foco campos no estado do Rio de Janeiro a gente está em andamento auditorias de campos no estado do Rio de Janeiro nos principais campos dos pagadores dos pagadores de PES temos o Tupi Caratinga Marlim Marlim Leste Marlim Sul Abacora Abacora Leste Parrafuda e Peregrino e as públicas que estão sendo auditadas são as principais públicas o arrendamento de poços de bens e os gastos exploratórios além disso nós temos atuado também a partir de uma solicitação de auditoria encaminhada pela Cefaz do Rio de Janeiro eles encaminharam três casos de auditoria incluindo 135 itens a serem validados nós já iniciamos essas auditorias no primeiro caso e estamos avaliando a resposta encaminhada pela empresa e pretendemos dar procedimento a essa auditoria solicitada pela Cefaz e posteriormente com a senhora do governo fazer uma interação maior para essas atividades bom por fim esse gancho entre a ANP e a Cefaz estamos em tratativa já desde o ano anterior uma boa cooperação técnica entre a ANP e a Cefaz para a auditoria dos gastos negativos entendemos que esse acordo trará grandes benefícios e uma aceleração no processo de auditoria ele tem como objetivo a auditoria dos gastos negativos o compartilhamento de informações de experiência entre os órgãos o apoio técnico entre a ANP para a Cefaz e a Cefaz para a ANP para as questões que podem surgir e também estão previstas o programa de capacitação em uso a ANP ela já está com um entendimento que esse esse acordo ele vai trazer bastante benefício para ambos os lados já estamos preparados para assinatura do acordo do estágio atual foram apontados alguns ajustes finais do acordo foram encaminhados para Cefaz e a ANP aguarda o retorno para dar prosseguimento e fazer essa assinatura desse convênio bom então era essa seria a apresentação que eu gostaria de fazer e a partir de agora eu retorno a palavra para o presidente da CTI excelente deputado Luiz Paulo e estamos aqui abertos para esclarecimentos que forem necessários Obrigado doutor Tiago Neves pela sua exposição mais uma vez avisando aos presentes que essa exposição ficará à disposição de todos vou tirar aqui doutor doutor Tiago Neves eu tenho muitas questões a levantar mas eu prefiro ouvir agora antes de ouvirmos os senhores deputados ouvir aqui a secretaria de fazenda que também enviou um ofício bastante interessante bastante esclarecedor com muitas questões que também já foi disponibilizado dos senhores deputados e também ficará à disposição de todos e dizer que em relação a esse ofício a próxima oritiva será da secretaria de fazenda com os quatro auditores que aqui estão presentes em relação ao ofício resposta que eles fizeram e também da TG18 através do doutor Paulo Henrique então já hoje eu vou expedir o ofício os convidando para a própria da próxima segunda-feira porque achamos que no início o importante é os órgãos fiscalizadores exporem as suas contradições para depois a gente dar continuidade já informando ao secretário Mercês ao procurador Paulo Henrique e também aos nossos auditores fiscais presentes porque essa metodologia já estava aprovada no plano de trabalho primeiro ouvir os órgãos de fiscalização para depois ouvir os órgãos intermediários e depois as fiscalizações então eu pergunto ao secretário Mercês e os senhores auditores se querem questionar alguma coisa em relação à presente apresentação porque eu particularmente quero mas eu serei um dos últimos por favor doutor Guilherme Obrigado deputado Luiz Paulo acho que sim cabe algumas considerações evidentemente o aprofundamento do tema a secretaria de fazenda vai fazer portanto na próxima semana como avisado pelo senhor em posicionamento formal mas vale esclarecer que a gente retomou essas questões no meio do ano passado com a ANP e o que a gente tem hoje é um entrave basicamente operacional na assinatura desse convênio até por isso por não ter chegado a um consenso é que a nossa auditoria fiscal especializada já iniciou diversos processos de fiscalização individualmente sem a ANP mesmo a gente querendo ainda fazer o convênio então algumas questões de punho prático como definição de todo o arcabouço de fiscalização e o plano de fiscalização para a ANP mesmo as ações diretas de inconstitucionalidade dando total poder à Secretaria de Fazenda para fazer isso de forma independente acho que a gente tem alguns pontos a avançar que a gente pode tratar na próxima reunião e nesse caso é importante até no gráfico da ANP que foi compartilhado o Rio de Janeiro da apresentação detém 80% da participação especial sendo que 60% só da fiscalização foi feita no estado do Rio de Janeiro e metade desse 60% referente às solicitações da Secretaria de Fazenda então a importância acho que esses dados demonstram a importância da gente avançar na assinatura do convênio para que a gente possa aprofundar os processos de fiscalização de forma geral e eu acho que sem dúvida nenhuma esses debates da CPI vão nos ajudar a desentravar e a gente conseguir avançar nesse processo de fiscalização em parceria com a ANP e já iniciado pela Secretaria de Fazenda eu argu dos senhores auditores fiscais presentes se querem levantar alguma questão em relação à exposição da ANP deputado deputados presentes essa questão realmente a gente corrobora tudo o que o secretário falou porque desde setembro de 2019 nós nos aproximamos no sentido de fiscalizar somente as deduções de participação especial com a ANP deixando claro que no desenho original a AF15 a Cefaz queria também fiscalizar o royalty e outras situações independentes mas achamos por bem inicialmente fazer de forma conjunta porém nós sentamos colocamos algumas minutas nós temos isso tudo escrito em processo administrativo mas por uma série de razões operacionais principalmente de limitativa de escopo vamos dizer assim as últimas decisões vindas da ANP amarraram demais vamos dizer assim qualquer instinto investigativo por parte da Cefaz e a gente não deixa bem claro que nós não somos contra pelo contrário no documento que nós direcionamos a CPI nós sugerimos inclusive é um novo remodelamento do escopo para esse convênio que a gente considera ser de bastante empoderamento para os municípios mas basicamente é isso a gente sim deseja fazer mas eu ia pedir para os senhores deputados a atenção se puderem deixando ainda a capacidade da Cefaz realizar alguns tipos de auditoria de forma independente na parte de dedução de participação especial e a gente pode fazer algumas com certeza de forma conjunta mas não que amarrasse de forma total somente por convênio as fiscalizações de dedução de participação especial eu também acho interessante se puder né deputado ouvir também a PG18 sobre o assunto mas não Fortunato eu já citei a PG18 depois dos auditores de XCAS o doutor Paulo Henrique vai fazer a palavra só o senhor que vai falar doutor Fortunato não tem mais nenhum auditor para se pronunciar doutor Luiz Paulo aqui é Alex Rabello sou auditor fiscal e trabalho com Fortunato na auditoria de participações especiais né é mais no sentido de dizer que a gente da AF15 tem tentado entrar bastante nos pormenores dos gastos dedutíveis né durante esse um ano um ano e meio aí de fiscalização e com bastante dificuldade de obter os dados então essa parceria tende a tentar entrar entender o que os custos de afetamento os preços de transferência então é esse aprofundamento que a CFAS vem procurando fazer entender por menor cada detalhe desses custos né o custo de exploração o que está ali dentro o material que está ali dentro o serviço que está prestado então é essa nossa esculpa é essa nossa frente de trabalho que a gente está tentando aí nesse ano e meio era só essa posição que a apresentação ela focou muito nos gastos como um todo e que a gente na AF15 está entrando no pormenor né trabalhando nos detalhes tentando conseguir contratos preços de transferência e etc tá obrigado Alex doutora Alex mais alguma auditor ainda para fazer uso da palavra então queria convidar o procurador-chefe da PG18 doutor Paulo Henrique para fazer uso da palavra bom dia a todos bom dia presidente agradeço a possibilidade aqui de externar minhas considerações já conhecia em parte alguns dados que a ANP apresentou não vou entrar em questões econômicas fui convidado para fazer uma apresentação na próxima semana vou tentar focar as questões jurídicas questões legais dúvidas que ainda temos na próxima na próxima semana especificamente sobre a apresentação eu queria colocar somente um detalhe ressaltado pelo Alex ao final que é o objetivo da Secretaria de Fazenda adentrar no detalhe salvo engano nós não temos auditorias não temos informações que as empresas passem de forma detalhada de forma prévia então esse é um dos principais obstáculos que estamos tendo no Estado para acessar essas informações é diferente do ICMS que a gente já tem a informação detalhada no caso das deduções nós não temos isso ainda então setembro de 2019 salvo engano eu ainda atuava como corredor da Secretaria de Fazenda mas por alguns motivos eu comecei a atuar de perto nessa área de petróleo e fui convidado para participar da negociação desse convênio com a ANP e os entraves como o próprio Fortunato quem elogio desde já pelo trabalho pelo esforço que vem fazendo nessa área nós estávamos trabalhando em conjunto com a AF15 para celebrar esse convênio e nós tivemos o problema bem colocado que era o problema da vamos dizer assim um tentativo de cerceamento da autonomia da Secretaria de Fazenda em escolher o que seria fiscalizado então esse talvez tenha sido o ponto principal embora eu veja pessoalmente que é muito importante a celebração desse convênio primeiro para tentar centralizar as informações das auditorias o conjunto de informações que a gente obtiver dessas auditorias e centralizar isso na ANP até para isso facilitar vamos assim o controle das fiscalizações porque hoje o estado do Rio está fazendo mas outros municípios podem vir a fazer e as empresas podem ficar sujeitas a várias fiscalizações sobre o mesmo tipo mesmo período mesmo campo então isso pode acabar atrapalhando um pouco até a fiscalização é importante que a ANP de alguma forma centralize isso e tem uma outra questão também que está pendente exatamente a parte final que foi declarada inconstitucional pelo STF que é a parte da arrecadação que se envolve ou não a cobrança administrativa e a cobrança judicial dos valores fiscalizados então a minuta de convênio tinha o objetivo exatamente de a gente tentar de alguma forma organizar esses procedimentos então estabelecer alguns tipos de prazos para que a fiscalização da Secretaria de Fazenda tenha algum resultado futuro então eram essas as apresentações esses itens que eu gostaria de colocar em relação especificamente sobre o convênio e agradeço o convite para me apresentar e apresentar uma exposição sobre o tema na semana seguinte na próxima semana muito obrigado doutor Paulo Henrique eu arguo aos nossos representantes do Tribunal de Contas Jefferson Correia e Leonardo Medeces se tem alguma questão a levantar em relação à exposição da ANP bom dia deputado Luiz Paulo desculpa mais uma vez perdão agradecendo o convite feito mais uma vez a participar dessa dessa CPI a gente se coloca à disposição como fez na CPI da crise fiscal aliás eu faço votos de que perdão essa CPI seja tão profícua e propositiva como foi a CPI da crise fiscal da qual a gente também participou e pôde assessorar a comissão eu queria fazer duas considerações a respeito da apresentação da ANP uma com relação à auditoria dos gastos dedutíveis se o representante da ANP puder entrar um pouco mais no detalhe de como é feita essa auditoria dos gastos dedutíveis não sei se a ANP recebe das concessionárias o DAP num formato Excel ou num formato Word mas eu me recordo tempos atrás já ter visto um DAP num formato Excel em que cada linha do DAP DAP é o demonstrativo de apuração da PE cada linha da apuração cada valor consolidado numa linha de apuração ele explodia em um sem número de registros contábeis bem difíceis de auditar inclusive então de que forma a ANP adentra nesse detalhamento dos números dos gastos dedutíveis e segunda questão com relação ao termo de cooperação e aí eu saúdo a Secretaria de Fazenda e a ANP por estarem nas tratativas para assinatura desse acordo mas lembrar que em 2015 se não me engano havia um termo de cooperação técnica entre a ANP e a Secretaria de Fazenda e no âmbito desse na vigência desse acordo de cooperação técnica a ANP alegava que a competência exclusiva para fiscalização era dela tal qual a competência exclusiva para legislar sendo da União que não cabe qualquer questionamento mas quanto a fiscalização o entendimento era que era exclusivo da ANP então a pergunta que fica é o que nos faz acreditar que agora nesse momento a assinatura de um novo termo de cooperação vai fazer de fato com que a ANP prestigie a Secretaria de Fazenda como um órgão de fiscalização também interessado no tema para que ela possa desenvolver suas fiscalizações seja de maneira independente ou de maneira compartilhada com a ANP obrigado Auditor Jefferson a primeira pergunta no final vou fazê-la à ANP quanto à segunda a lei 5.139 de 2007 consoante toda a exposição do procurador Rodrigo Neves com as duas decisões do Supremo na ADI 6233 e nos embargos de declaração de 23 de 4 de 2020 não deixa dúvida nenhuma em relação à competência fazendária para fazer a fiscalização 2015 é um momento 2020 já é outro porque a ADI foi julgada em 6 de março de 2020 então não há mais dúvida sobre essa questão por isso abrimos o dia de hoje com a preleção do doutor Rodrigo Lopes o Supremo decidiu cumpra-se decidiu no mérito da matéria e nos embargos de declaração não há mais questão a discutir nessa área outra questão que o senhor levantou quando eu ouvi todos eu vou pedir para a ANP perguntar pergunta o doutor o auditor Leonardo Menezes também da do TSE tem alguma questão a levantar obrigado vou perguntar agora a doutora Karine do Ministério Público Estadual se tem alguma questão a levantar inicialmente em relação à preleção da ANP Bom dia Presidente bom dia a todos o MP está se inserindo nesse momento nessa discussão a gente não conhecia os termos desse convênio e os dilemas relacionados às atribuições da ANP e da CFAES eu tinha bastante dúvida em relação à ação de constitucionalidade 6233 mas a exposição inicial do doutor Rodrigo Lopes foi bem profícua acho que pelo menos eu fiquei bastante tranquila relacionada à atribuição da CFAES consequentemente também à atribuição do MP para poder estar ajudando nessa busca de melhor definição a respeito das deduções da participação especial enfim vou participar das próximas audiências para poder nos interar melhor mas a princípio como assim o meu conhecimento ainda é bastante cru no assunto a gente tem assim de ouvir dizer enfim de informações de que em 2016 foi o período mais polêmico que houveram deduções bastante expressivas e isso não foi detalhado na exposição então eu gostaria se possível representante da ANP detalhar o que aconteceu em 2016 que houve bastante dedução relacionada à participação especial Obrigado doutora Karine vou perguntar ao doutor Marcelo Neves representante da Umpetro se tem alguma questão a levantar em relação à exposição da ANP Bom dia então a todos os senhores sim nós queríamos estar por exemplo colocando aí para a ANP até mesmo um ofício que a Umpetro enviou para a ANP deve ter mais ou menos aí uns 30 40 dias mais ou menos nesse ofício a gente fala justamente sobre a questão que a Petrobras declarou lá no terceiro trimestre de 2014 um superfaturamento de quase 2 bilhões em questões por exemplo de uma das questões entre outras várias levantadas pela CPI da Petrobras que consta inclusive do relatório dessa CPI questões por exemplo relacionadas a apretamento então a gente queria saber o que a ANP por exemplo fez nesse sentido nesse tipo de apuração se já levantou algumas questões porque isso afeta diretamente a questão de repasse de participações especiais visto que se houve superfaturamento nessas questões desses custos que foram apresentados pelas empresas nesse período isso afetou o repasse aos estados e municípios e foi um período de 2004 2012 portanto um período bem extenso então a gente queria saber o que foi feito nesse sentido por parte da ANP obrigado conseguindo conseguindo trilhar nesse caminho e o quanto é importante para todos os municípios a ANPETRO não reúne todos os municípios beneficiários do petróleo no estado do Rio de Janeiro mas ela é vamos dizer assim a nossa organização especializada que particularmente se debruça sobre esse tema que ele é importante para todos nós e nós da EMERG então nós acompanhamos via um petro também esse detalhamento mas é importante deputado Luz Paulo que a gente possa manter um canal de informação com um conjunto de detalhes para que todos os municípios possam participar até porque essa questão do petróleo ela está numa disputa nacional com os demais municípios da nossa federação inclusive com a questão pautada lá no Supremo Tribunal Federal ainda a ser julgado e eu tenho demonstrado ou tenho procurado demonstrar na reunião dos líderes de cada estado da federação dos líderes municipais o quanto é importante a gente fazer justiça com relação a isso é claro que é um pouco diferente do objeto dessa CPI mas é importante porque trata-se do mesmo tema da mesma forma nós também estabelecemos com a Secretaria de Estado de Fazenda um formato de informações contínuas que está aí quero cumprimentar o nosso secretário Guilherme Messeis para que a gente possa sempre ter o máximo de transparência possível para os municípios para as suas receitas então eu não vou fazer uma consideração específica até porque eu acho que já fui plenamente atendido com várias as considerações porque o que nos interessa nessa fiscalização é sobretudo o detalhamento de como é que as empresas chegam a esses números e se eles estão de fato corretos é fundamental a fiscalização da Secretaria de Fazenda num detalhe de preferência em parceria com a ANP para que a gente possa de fato esclarecer tudo aquilo que diz respeito às receitas do petróleo especialmente da participação especial era isso muito obrigado Obrigado prefeito Luiz Antônio Luiz teu microfone está fechado Obrigado registrando a presença dos deputados Carlos Macedo e Dionísio Lins eu gostaria que o doutor Thiago Neves pudesse responder a pergunta do auditor Jefferson que diz respeito ao diretoria dos gastos tributários sobre a planilha do DAP demonstrativo de apuração da PE se ela existe se ela está disponível se ela está arquivada na ANP e se nessa planilha esses gastos tributários estão detalhados em cada linha por uma multiplicidade desses gastos permitindo a auditoria primeira questão do Jefferson por favor doutor Thiago Neves Deputado Luiz Paulo Rubem Freitas Vossa Excelência não sei se a Vossa Excelência lembra dois anos atrás eu participei por Vossa Excelência presidido por Vossa Excelência da CPI de Preços de Referência do Gás Natural estava presente Cefaz Petrobras e nessa ocasião a ANP se comprometeu junto com a Cefaz diante de Vossa Senhoria de assinar esse acordo de cooperação técnica isso foi há dois anos atrás desde então o assunto evoluiu na ANP na Cefaz a Cefaz sempre nos recebeu lá de braços abertos para discutir esse assunto e nós chegamos numa minuta de acordo minuta de acordo essa que dá total liberdade a Cefaz de fiscalizar os campos pagadores de IPF tem um plano de trabalho que a Cefaz escolheu nós achamos justo a Cefaz fazer isso isso está no acordo quais os campos quais as as cobritas quais os trimestres a ANP precisa muito da Cefaz a Cefaz precisa da ANP para nós auditarmos essas auditorias de participação especial então a liberdade não há nenhum cerceamento com relação a fiscalização da Cefaz a gente precisa que a Cefaz tenha toda a liberdade para isso no plano de trabalho a Cefaz escolheu os principais campos para fazer essa auditoria no segundo semestre do ano passado nós mandamos a minuta inicialmente a minuta foi discutida entre as duas procuradorias mandamos a minuta a gente entende que o ano passado foi um ano complicado pandemia teve até a prova de governador mas a ANP ela está pronta para assinar o acordo técnico a ANP nesse acordo a ANP a Cefaz faz a fiscalização de todos esses campos e a ANP vai cobrar e distribuir para os beneficiários esse é o acordo então nós estamos prontos e queremos conforme nós nos comprometemos na CPI há dois anos atrás de fazer esse acordo que só vai alavancar todas essas questões nós estamos falando de deduções e de arrecadação para o estado do Rio de Janeiro para os municípios do Rio de Janeiro obrigado olha só eu queria que a ANP anotasse porque olha só eu vou continuar depois abrindo para os deputados essa reunião do grupo fiscalização eu não vou ficar convidando toda semana eu só vou reforçar o convite de quem vai expor porque todos que estão aqui já estão convidados a voltar a semana que vem todos que estão aqui a ANP fazenda ministério público tribunal de contras o Petro a Emerge enfim os convidados de hoje estão convidados já na semana que vem o polo da exposição é que vai ser da Secretaria de Fazenda e da PG18 e a ANP poderá responder porque se preparará para isso para responder ao doutor Jefferson sobre a questão da auditoria dos gastos dedutíveis sobre o DAP responder a doutora Carine para dizer o que que de tanto expressivo ocorreu para que os abatimentos em 2016 fossem tão consubstanciais e pedir ao doutor Marcelo Neves que o senhor encaminhe para a CPI o ofício que vossa senhoria fez para a ANP para a gente poder trazer esse ofício à pauta do debate porque a gente precisa conhecê-lo então pedir para a vossa excelência encaminhar a cota desse ofício para essa CPI até para a gente cobrar também essas respostas bom dito isso eu vou eu vou eu tenho muitas questões a levantar eu vou ficar por último eu vou ficar por último porque senão o presidente fala muito eu quero que quem fale muito sejam os senhores deputados só dizer o seguinte para a fazenda e para a ANP na preleção da fazenda eu quero que a fazenda exponha o escopo do acordo e a ANP discuta na nossa frente o que que está correto o que que não está e de certo e de certo a gente quer ver essas contradições avisando o senhor o senhor representando a ANP aos dois presentes que depois da CPI da crise fiscal uma das recomendações que nós fizemos foi celebrar este convênio cobramos que o então secretário Luiz Cláudio oficiasse a ANP ele oficiou o desejo de fazer esse acordo doutor Luiz Cláudio saiu entrou doutor Guilherme Mercês fizemos o mesmo com doutor Guilherme Mercês doutor Guilherme Mercês oficiou também reforçando o primeiro ofício fizemos no ano passado o senhor não esteve presente uma reunião com a ANP inteira o diretor presidente e com o nosso presidente da LERG e a resposta naquele momento no meado do ano passado foi que faltava só o conselho da ANP aprovar a minuta do ofício para encaminhar a fazer então estou dizendo que a gente tem cobrado muito essa questão da fiscalização e agora já que agora a gente tem uma decisão acabada do Supremo a CPI vai exigir que isso aconteça queria passar primeiro para o relator deputado Márcio Pacheco para ver se ele quer questionar alguma algo sobre essa exposição ou sobre o que ele desejar em relação ao tempo deputado Luiz Paulo se possível gostaria da palavra em cima da última fala da ANP ok obrigado primeiro Márcio Pacheco que eu já o chamei por favor seu presidente deputado Luiz Paulo caríssimos colegas outros deputados que nos acompanham saúdo presidente assim a todos que nos privilegiam nessa comissão parlamentar de inquérito ao secretário de fazenda Guilherme Neces aos membros da ANP ao Ministério Público ao nosso membro do TCE e o membro da PGE 18 deputado Luiz Paulo são duas questões que vossa excelência acabou de abordar e por isso eu não vou me alongar eu e vossa excelência acabou me dando uma resposta obviamente de que o CPI vai se encaminhar nesse sentido a primeira era o detalhamento sobre um detalhamento pormenorizado sobre o acordo feito da fazenda com a ANP e de que maneira a nossa o governo do estado pode avançar na fiscalização esse é o primeiro vossa excelência já praticamente respondeu no intuito de que esse detalhamento vai acontecer agora numa apresentação da ANP e também da fazenda e o segundo me preocupou me preocupou não mas na exposição da ANP eu faço minhas palavras do membro do TCE porque não está claro o modo superante da fiscalização feita na área de deduções eu não consegui ver por exemplo uma amplitude nesse detalhamento que me causa um pouco mais de preocupação nesse sentido são os dois apontamentos que nos como relator gostaria de avançar mais e ter mais detalhamento Obrigado deputado Márcio Pacheco secretário Guilherme Nesseis faça a sua alocução em relação ao que falou a ANP por favor Obrigado deputado Luiz Paulo em relação a fala da ANP eu gostaria de citar o parecer da Procuradoria Federal de julho do ano passado dizendo que o plano de trabalho enviado pela Secretaria de Fazenda não atendia os requisitos e por isso não foi à frente então acho que esse é o ponto de impasse que precisa ser esclarecido para que a gente avance o plano de trabalho já foi bem detalhado deve ser mais detalhado é isso que a gente entende que amarra um pouco a fiscalização porque obviamente não dá para se prever todos os atos de fiscalização e planejar evidentemente previamente a gente precisa entrar na fiscalização entendendo quais os caminhos a partir de então que vão ser seguidos para auditoria isso serve para qualquer auditoria de forma geral então esse é o ponto de impasse tem um parecer da Procuradoria Federal justamente dizendo isso oficialmente obrigado doutor doutor Guilherme Mercês eu gostaria que o senhor encaminhasse a CPI esse parecer da Procuradoria porque eu não sei se ele é anterior ou posterior à decisão do Supremo nem tão pouco que pontos ele aborda para a gente ter conhecimento então pediria a vossa excelência que encaminhasse esse parecer para procurar para a nossa CPI por favor será enviado deputado mas de antemão já antecipo que ele é posterior à decisão da STF ótimo e aí também será submetido à análise do doutor Rodrigo Lopes vou abrir agora para os senhores deputados é só levantar o dedo primeiro a deputada Marta Rocha depois deputado Valdeque Carneiro deputada Marta Rocha bom dia a todas e todos eu quero cumprimentar o deputado Luiz Paulo que nos preside em nome dele cumprimentar todos os nossos companheiros da LERJ e cumprimentar as autoridades presentes na figura da doutora Karine representada do Ministério Público e do prefeito Luiz Antônio que preside aí o órgão colegiado dos municípios deputado Luiz Paulo eu estava aqui ouvindo atentamente e estava me recordando das tardes de segunda-feira que nos reuníamos para discutirmos e trabalharmos os temas da CPI da crise fiscal e quero confessar a vossa excelência que quando terminou a CPI em algum momento da nossa trajetória sentimos faltas daquele debate e hoje transferimos esse debate para todas as manhãs da segunda-feira e pensando na CPI da crise fiscal que se deu exatamente no ano de 2019 e me ocorreu aqui também na fala dos representantes do Tribunal de Contas da doutora Karine e do doutor Fortunato o auditor da Secretaria de Fazenda fico eu me sentindo um tanto quanto impotente diante dos argumentos apresentados por eles porque é preciso que ao final essa CPI que da mesma forma na CPI fiscal estabeleceu com uma recomendação um acordo de diretrizes para tratar da fiscalização me parece muito desagradável ouvir por exemplo da doutora Karine que algo que foi apontado em 2016 com alto valor de desilusão no momento em que o estado do Rio de Janeiro passava por uma grave situação econômica e fiscal não foi esclarecido funcionou a vontade imperiosa da ANP da mesma forma quando o doutor Jefferson do Tribunal de Contas do Estado fala do emaranhado de indicações de temas contábeis que em nada esclarecem esse demonstrativo aqui falado como DAP eu vejo exatamente isso uma série de artifícios que ainda nos mantém no mesmo lugar e quando o secretário de fazenda fala que o plano de trabalho não foi acolhido pela Procuradoria Federal mesmo depois da decisão da decisão judicial eu fico me perguntando se não houver possibilidade de que essa fiscalização além de ordinária em algum momento possa ser extraordinária para verificar um ponto específico e urgente eu não sei para que isso serve a fiscalização então eu faço apenas essa essa ponderação para dizer do papel desta CPI né já se vão lá no mínimo quase um ano porque daqui a pouco já estaremos no meio do ano né e é fundamental que esse acordo entre a secretaria de fazenda e a ANP seja afirmado mas que haja entre esses dois órgãos uma equivalência de atribuições e de possibilidade de comando sob pena da secretaria de fazenda ficar sempre subjugada aos interesses da ANP então a exemplo do que aconteceu na CPI da crise fiscal eu acho que o papel dessa CPI será de extrema relevância para de uma vez por toda podemos saber de forma transparente qual é o valor efetivo dessa dedução e em que momento né sobre que condições isso foram foi adotada essa dedução e para que haja aí uma equivalência de forças entre a secretaria de fazenda e a ANP e se existe um ente que pode interferir e ajudar na construção não só desse acordo mas também na equivalência de poderes entre esses dois esses dois organismos sem dúvida nenhuma será a Assembleia Legislativa e acho que vale a pena citar aqui a decisão da mesa diretora né de mover uma ação para que o governo do estado pare de pagar né os seus débitos ao governo federal diante aí desse fenômeno da Covid-19 então vossa excelência e todos os membros dessa CPI tem um importante desafio uma importante responsabilidade à frente obrigado obrigado deputado Marta Rocha depois comenta aí a sua fala mas deixa na minha vez deputado Valdai Carneiro por favor Presidente Luiz Paulo demais colegas parlamentares que integram esta CPI saudações aqui ao Tribunal de Contas ao Ministério Público uma saudação também ao nosso procurador Rodrigo Lopes e agradecimento por sua exposição inicial enfim uma saudação particularmente especial ao Luiz Antônio prefeito representando a Associação dos Municípios e também a participação da Ometro porque é bom a gente lembrar que a nossa preocupação com essa CPI é defender os interesses do Estado e dos nossos municípios dos municípios fluminenses portanto a presença dessas entidades que representam municípios do Rio de Janeiro seja o conjunto dos municípios seja o conjunto de municípios produtores é muito importante e agradecer é claro a Secretaria de Fazenda mais uma vez interlocutando conosco e a ANP e especialmente o Superintendente Tiago Campos por sua exposição inicial eu já tinha recebido a exposição já tinha visto os slides e portanto isso me ajudou a acompanhá-la melhor deputado Luiz Paulo eu quero fazer assim algumas perguntas duas perguntas são gerais e outras são mais especificamente sobre o objeto da nossa CPI eu queria perguntar genericamente ao Superintendente Tiago Campos afinal de contas se pudesse resumidamente eu sei que pode levar tempo mas quais são os fundamentos técnicos econômicos e legais para que as participações especiais sejam pagas apenas em relação aos campos explorados sobre o regime de concessão por que que o regime de partilha e o regime de seção onerosa não geram pagamento de participações especiais se pudesse resumidamente nos explicar em segundo lugar sobre a questão da mudança do volume de produção em relação a bacia de campos e a bacia de santos na verdade essa produção foi diminuindo na bacia de campos e aumentando na bacia de santos e o superintendente explicou o processo de maturação de maturidade dos campos e tudo mais queria saber uma pergunta genérica eu reconheço mas se se esse processo é um processo irreversível ou é possível a gente descobrir detectar com novos investimentos novos campos na bacia de campos isso dito eu queria perguntar três coisas sobre a questão das participações especiais propriamente ditas e as suas e as suas e as deduções que as empresas fazem juízo por lei em primeiro lugar eu queria perguntar o seguinte eu também não ficou claro para mim e eu sei que as exposições são limitadas no tempo eu compreendo tudo isso mas não ficou claro exatamente esse processo de auditoria automática por sistema quando o superintendente apresentou naquele slide os itens que são auditados alguns deles por exemplo as participações governamentais o volume da produção a precificação eles estão dentro daqueles itens que são auditados automaticamente por sistema eu queria saber se a ANP considera que isso é satisfatório porque na verdade são variáveis muito importantes deputada Marta Roja variáveis muito importantes eu pergunto se não seria o caso de combinar essa auditoria por sistema com uma com uma auditagem mais intensa mais ostensiva in loco porque o secretário de fazenda Guilherme Mercedes trouxe uma informação assim na verdade sistematizou uma informação a partir da sua exposição superintendente que o Rio de Janeiro que responde por algo em torno de 80% dos pagamentos de participações especiais foi objeto nos últimos 5 anos de 34 auditorias em 60 isso é pouco mais da metade apenas mas além disso eu pergunto também 60 auditorias em 5 anos dá uma média de uma por mês isso é satisfatório e é disso que a gente precisa para colocar de fato a lupa a agência natural do petróleo colocar a lupa nesses processos de deduções nesses processos que redundam no preço final dos valores finais que serão distribuídos aos estados e municípios e por último perguntar também do ponto de vista da ANP o secretário Guilherme Mercedes e a sua equipe eles estarão conosco na sessão seguinte na semana que vem eu já comecei a ler o ofício resposta que ele remeteu ao presidente Luiz Paulo o ofício de quase 30 páginas comecei a ler não li todo ainda mas assim eu queria perguntar do ponto de vista da ANP qual é afinal de contas a dificuldade qual é afinal de contas a dificuldade para celebrar esse acordo com a Cefaz para a ANP quais são os óbices quais são os obstáculos o que que ainda tem a ANP de ressalvas para avançar na celebração desse acordo de fiscalização com a Secretaria de Fazenda do Estado é só isso Luiz Paulo obrigado obrigado deputado Valdeck deputado Acelia Jordão Bom dia presidente deputado Luiz Paulo deputados colegas e deputadas também participantes deste momento importante para o nosso Estado do Rio de Janeiro ao secretário Guilherme Mercês a todos os órgãos aqui representados eu tenho duas perguntas deputado e uma direcionada à ANP propriamente dita é que diz respeito dentre os requisitos para o cálculo dos royalties e do fundo especial de participação se houve desde a lei da criação é a lei 7.525 de 86 que estabelece a competência do IBGE na questão do tratamento do estabelecimento das linhas de projeção dos limites territoriais dos estados territórios e municípios se desta data de 86 até os dias atuais houve alguma alteração nesse estudo houve alguma alteração nessas linhas que são linhas geodésicas ortogonal então para a ANP essa questão porque é fundamental para que nós possamos saber dessa informação porque qualquer alteração segundo estudo até feito pelo IBGE para o Tribunal de Contas do Estado do Rio qualquer alteração nessa linha por menor que ela seja ela causa perdas para o Estado então essa é uma pergunta para a ANP e a segunda pergunta seria direcionada a CFAZ na pessoa do secretário Guilherme Mercês eu li o ofício resposta com bastante informações por sinal e o secretário ele coloca uma série de óbvices e dificuldades na questão do acompanhamento e bem como a fiscalização necessária mas eu gostaria que ele pudesse esclarecer essa questão aqui da letra E do ofício que fala com relação às informações prestadas pelos concessionários a CFAZ conta com acesso ao sistema CIPETRO basicamente esse sistema é gerenciado pelo Espírito Santo e as informações de IDAP e BMP de forma totalizada referentes aos campos fluminenses são acessados pela AF15 através de bancos de dados da CFAZ e estes bancos contém as informações carregadas do sistema do Espírito Santo em que pese essa informação quais os prejuízos em relação a esse banco de dados que me parece um espelho que o Estado do Rio faz daquilo que o Espírito Santo então informa se esses dados podem ser ao ver da fiscalização do Estado fidedignos essas são as minhas perguntas deputado Obrigado deputada Célia eu vou pedir a ANP no que ela puder que não puder vai responder na semana que vem ela volte a observar o que colocou a deputada Marta Rocha que reforçou o que colocou a doutora Karine porque em 2016 foi um ano de tantos abatimentos exatamente naquele momento que o Estado estava mergulhada na mais profunda crise segundo a questão colocada pelo deputado Valdeck quais são os fundamentos técnicos e legais para que a partilha e a sessão onerosa não incida as participações especiais a segunda que fazia parte também das minhas observações é a queda continuada da produção dos campos na bacia de campos e a ascensão da bacia de santos quando em diversas reuniões não somente na CPI da crise fiscal foi colocado uma questão uma série de constitucionantes inclusive redução de alíquota de royalties para retomar os investimentos na bacia de campos para melhorar o nível de recuperação dessas áreas e nós não vimos nada disso acontecer essa é a segunda questão geral do deputado Valdeck e depois se o processo de auditoria automática por sistema se a ANP considera satisfatória e se a ANP não considera deficiente em cinco anos promover somente 60 auditorias e finalmente o terceiro quesito que ali coloca quais são as dificuldades que existem para que esse convênio com a Cefaz seja feito eu acho que essa questão da dificuldade se deputado Valdeck concordar vai estar na metodologia da reunião que vem quando nós vamos discutir a formatação desse convênio então poderia no meu entendimento ser respondido naquele momento esse deputado Valdeck Carneiro assim é porque deputado presidente Luiz Paulo desculpe é que eu queria ouvir do ponto de vista da ANP o que a ANP está colocando como obstáculo o debate será dos dois lados mas a questão está levantada a ANP com a palavra por favor em relação a esse último ponto por parte da ANP é é nós assinamos esse acordo de cooperação técnica antes do término dessa CPI são pequenos detalhes que nós encaminhamos no segundo semestre do ano passado para a CEPAES nós queremos trabalhar com a CEPAES então são detalhes e não são detalhes complexos por nós esse acordo é assinado antes do término dessa CPI inclusive no plano de trabalho da última minuta do acordo está o ano de 2016 no campo de Tupi na rubrica de exploração que houve essas deduções então já está tudo lá estamos prontos para assinar o acordo o superintendente Thiago vai agora responder as demais perguntas feitas por você excelente bom em resposta a questão deputada pela carinha do Ministério do Instituto Federal e pela deputada Marta Rocha em relação aos CAR de 2016 cabe lembrar que nesse momento foi efetuada a dedução dos gastos exploratórios do campo de Tupi os gastos exploratórios eles foram os gastos resultados de todos os forços exploratórios abrangidos na área que foram necessários para a descoberta do campo e esses gastos exploratórios pela regulamentação eles podem ser pela sua própria natureza de ser um gasto de ser uma composição de um ativo de um bem eles podem ser deduzidos a qualquer período então a a a concessionária efetuou esse abatimento de forma integral dos gastos exploratórios em 2016 e teve esse choque ali na arrecadação mas cabe lembrar que a natureza desses gastos eles são essenciais para a descoberta e a produção proveniente do campo para outro ponto para outro ponto a relação a indagação do deputado Valdeque Carreiro em relação a vacia de campos é importante ressaltar aqui um comportamento natural dos campos produtores eles têm esse início de produção com a produção elevada enquanto a pressão do reservatório se mantém alta e ao longo do tempo é um comportamento natural de produção de petróleo ele reduzindo de forma exponencial ao longo do tempo isso não significa que esse declínio não possa ser amenizado por meios de investimentos e de formas de recuperação mais avançadas nesse sentido cabe destacar que a vacia de campos é uma vacia bastante antiga a principal vacia da história do país produziu bastante durante 20 anos abastecendo o mercado nacional com o petróleo e posteriormente todos os derivados e cabe ressaltar que o governo o Ministério de Mais Energia recentemente lançou um programa chamado ProMar que é um programa de revitalização em sentido dos campos marítimos e o principal foco dele vai ser os campos produtores da vacia de campos esse programa tem como objetivo aumentar a produtividade de estender a vida útil desses campos e aumentar o seu fator de recuperação então cabe ressaltar também outras iniciativas da resolução do CNPE número 4 de 2020 no seu artigo segundo recomendou que a CNPE dê prosseguimento aos estudos para a criação de incentivos para formulações de economicidade marginal que é o que tem afetando esses campos com a produção declinante e a manutenção dos seus custos fixos a ideia é criar incentivos para esses campos continuarem produzindo e por fim ressaltamos a resolução 749 de 2019 que foi ressaltada pelo deputado de Luiz Paulo sobre o incentivo da redução de roda pela produção incremental e tal essa resolução ela teve seu primeiro campo aprovado e o campo de povo que após a realização de investimentos que aumentaram a sua produção ele vai ter um incentivo para uma redução da vida de roda mas somente sobre essa produção incremental que não ocorreria com a realização desses novos investimentos então é o objetivo é o interesse da nação como um todo da ANP e do Estado a gente reduzir esse decréscimo da produção de campos embora tenha esse comportamento natural a gente sabe é uma questão física mas existem formas de tentar amenizar e até tomar o crescimento da produção na região pode destacar também a entrada de novos operadores que trazem uma nova visão sobre a produção e isso também tem levado a reversão de algum declínio dando prosseguimento ao questionamento do deputado Valdeque Carneiro em relação a a natureza da da cobrança de PE somente nos campos de concessão isso advém da legislação a a lei 9478 que é a lei do petróleo é a lei que prevê a entre as passagens governamentais do Reut e a PE enquanto que a lei que determinou a cessão onerosa ela somente previa pagamento de Reut e por fim a lei 12351 se eu não me engano que é a lei que partilha ela também só determina como participação governamental ao pagamento de Reut sendo dessa forma a definição dessa mudança de regime fiscal e isso aí é da natureza do próprio regime de concessão sobre o regime de partilha da cobrança sobre a receita bruta no caso da partilha ela ocorria por meio do excedente em óleo que não tem não é uma participação governamental como se fosse uma parcela do lucro que fica para a união no contrato então ela não tem essa distribuição para os estados a quarta questão que eu tenho anotado aqui sobre o processo de auditoria para os sistemas eu posso ter me expressado mal quando eu coloquei o sistema estava muito com a visão da 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 superintendência é dentre os itens que que estão apontados como auditoria do sistema é cabe ressaltar que o volume da produção ele é fiscalizado constantemente pela NQ com auditoria de inloco a gente também em cada ponto de saída de produção tem um medidor de produção que é constantemente fiscalizado ele é verificado a sua a sua metrificação e esse processo ele é contínuo realizado pela NQ o que eu quis colocar com o sistema que estando aprovado o seu volume quando já as empresas declaram no DAC ele já é automaticamente confrontado com outro sistema paralelo da NQ em relação às alíquotas elas são definidas pelo decreto 2705 com base nesse volume elas são automaticamente calculadas por uma fórmula dessa forma também ele é feito de forma automática pela ANP em relação aos preços de referência é importante lembrar de um de uma alteração do decreto 2705 que ocorreu em 2018 passou a ser efetivo a partir do dia 1º de janeiro de 2018 até 2017 o preço de referência para fins de apuração das participações governamentais ele era definido com base no maior entre o preço de venda da concessionária e o preço mínimo que era definido pela NB a partir de 2018 por meio do decreto presidencial ocorreu uma mudança na sua na forma de definição do preço para fingir a apuração do valor da produção então o preço de referência ele é principalmente calculado pela ANP ele é com base numa fórmula é um padrão utilizado por praticamente todos os países produtores mundiais que utilizam como forma de precificar o seu petróleo produzido usa como referência um petróleo de referência internacional que é aceito por grande parte do mercado dos governos de todos os países no caso do Brasil é o petróleo do é o Brent do noroeste da Europa e a partir dele conforme as características fisioquímicas de cada óleo produzido no país a gente se por meio de uma fórmula que considera essas características acrescenta um prêmio ou reduz um desconto em relação à qualidade do óleo produzido em cada campo em relação a esse petróleo internacional internacional dessa forma esses três primeiros pontos do slide da auditoria eles são realizados de forma quase que automatizada mesmo são informações que já são correntes em relação às participações governamentais a participação governamental que é reduzida é o royalty e o royalty a sua forma de cálculo de apuração ele é bastante simplificado ele é malíquota grande parte 10% multiplicada pela receita bruta e a receita bruta seria o volume da produção multiplicado por esses preços de referência definidos pela MP então o cálculo dos royalties tanto para ação e pagamento como posteriormente para a dedução na PE é um ele é é aqui Jorginho de que continuando René está aqui em relação a oi Flávia doutor Tiago um minutinho Dionísio Lins fecha seu som deputado por favor está vazando obrigado por favor doutor Tiago obrigado vaticinense retomando as questões levantadas em relação ao levantar a pergunta do Jefferson sobre o DAP o DAP ele atualmente ele é carregado via sistema as empresas fazem o carregamento não é mais aquela forma de Excel eles carregam diretamente num acesso externo ao sistema que a NPP permite os funcionários acessam diretamente já entra direto no nosso sistema e nesse momento que ocorrem essas validações automatizadas ele é declarado em grandes contas aquelas que eu apresentei ao longo da minha apresentação e posteriormente a abertura dessas contas nos seus sub-itens e nos seus e nos gastos que compõem cada uma dessas contas é realizada por meio do processo de auditoria em logo aproveitar essa oportunidade aqui dando um gancho sobre o processo de auditoria a sua abrangência sobre os gastos desutíveis ele é realizado como eu falei a gente tem as grandes contas declaradas no DAP e a partir da edificação de quais contas a gente resolve fazer uma auditoria e a gente notifica os concessionários a abrirem essas contas com todos os sub-itens e sub-contas eles encaminham a demora de cálculos dessas contas com todos os sub-itens que são identificados e os documentos comprobatórios da validação desses gastos e a ANP ela realiza a validação dos critérios de depreciação desses gastos da composição dos valores dos gastos dos contratos os contratos estão aderentes para os preços de mercado os contratos e a forma que esses contratos são depreciados ou são alocados nas contas estão coerentes com o definido na resolução 12 de 2014 e assim como também os critérios de rateio que quando ocorrem gastos que são de alguns produtos ou serviços que são utilizados em mais de um campo vou dar um exemplo aqui o gasto de escoamento nós temos a construção de um duto que escoa o gás proveniente de alguns campos aí a sua forma de rateio é com base no volume aumentado da origem de cada campo e aí o custo da depreciação desse duto ele é alocado nessa proporção por cada um dos campos por fim em relação a a quantidade de auditorias que a ANP realiza como só tem esse é um processo essas auditorias são extremamente complexas que envolvem uma diversidade muito grande de de contas a serem realizadas de notas fiscais contratos e voices a serem validados além disso envolve uma complexidade sobre a definição de alguns alguns parâmetros de sua medição de rateio é dessa forma ela não são as auditorias que são realizadas com base apenas na avaliação imediata de dados demandam um processo de análise bem complexo e além disso garantindo todo o o acesso a defesa contraditório eles são regidos por meio de um processo administrativo que necessita ele demanda que sejam realizadas todas as etapas que são definidas no processo na linha de processo administrativo acredito que eu esclareci as principais questões se ficou algum ponto por favor me doutor tiago a deputada séria jordão ela perguntou se houve alteração em relação a limites territoriais as linhas definidoras de municípios que tem competência ou não para receber roda de participação especial desde a criação do critério até os tempos atuais o senhor tem essa informação obrigado paciente desculpa para esse lapso realmente foi bem colocada a lei 7.525 que determina as linhas jordes relacionais paralelas para fins de confrontação dos estados e municípios ela determinou a competência do IBGE para definir essas linhas e com base no decreto que me recordo agora 93 mil e alguma coisa eu não tenho conhecimento de nenhuma alteração especializada nas linhas ortogonais para a área do estado do Rio nesse período desde a promulgação da lei em 86 mas eu vou a levantar essa informação e esclarecer assim que possível para essa comissão eu vou pedir a deputada Célia Jordão que oficie a presidência da CTI essa questão do que a gente pode a partir da sua pergunta concreta oficiar para a MP e também oficiar para o IBGE por favor pois não deputado a segunda questão foi para a CEPAS da deputada Célia Jordão sobre a CEPAS utilizar os dados do sistema CISPETRO do Espírito Santo que diria o doutor Fortunato para explicar da deputada Célia Jordão excelência deputados basicamente o CIPETRO ele carrega dados de 2015 em diante os dados e aí vem assim um grande conteúdo do que nós escrevemos no ofício os dados são declaratórios declarados pelas empresas então são grandes rúbricas nós de fato só podemos dizer que a informação é confiável depois de ser exaustivamente fiscalizada hoje nós estamos usando elas para a gente comparar séries históricas entre as próprias informações então é no documento que nós enviamos aos senhores tem um estudo técnico preliminar com as alíquotas efetivas realizadas por cada campo com base nas próprias informações prestadas por eles nem por isso nós deixamos de abrir fiscalizações nos principais campos e rúbricas que nós consideramos mais importantes acho que eu respondi não sei se era mais alguma informação está perfeito doutor Fortunato queria solicitar a doutora Magda Chambriá em nome da assessoria fiscal se tem alguma questão a levantar em relação à exposição da agência nacional de petróleo por favor doutora Magda Chambriá obrigada pela palavra presidente eu saúdo vossa excelência e em seu nome aproveito para saudar todos os aqui presentes em primeiro lugar eu queria parabenizar a agência nacional do petróleo por apresentar uma palestra tão completa ressaltar e ressaltar aproveitar também para ressaltar a importância da parceria da fiscalização conjunta da ANP com o estado do Rio de Janeiro e que fez a apresentação da agência nacional do petróleo ter sido abrangente tratar da legislação falar dos grandes números etc os grandes números eles não são de fato a essência dessa fiscalização a essência da fiscalização são as receitas dedutivas a essência da fiscalização em geral são os rapinhos das grandes das grandes despesas entre campos são a minúcia das deduções essa é a essência a razão de ser dessa fiscalização e aí eu vou fazer coro então com o Guilherme Mercês aí da Secretaria da Fazenda nesse caso a nossa evolução regulatória trouxe algumas questões que merecem ser abordadas mas temos por exemplo compartilhando instalações campos sobre concessão campos sobre sessão onerosa e campos sobre partilha é o caso por exemplo do campo de Itupi hoje ele foi ressaltado aqui pelo Tiago Neves e o campo de Itupi que é um grande pagador de participação especial na verdade ele é fruto de um contrato do qual surgiu o próprio campo de Itupi sob concessão e o nordeste de Itupi que é sépia que hoje está também dentro do mesmo do mesmo contrato original e portanto com informações com despesas a serem compartilhadas da mesma forma que o Tiago da ANP mencionou nós temos grandes campos produtores de gás que compartilham instalações algumas deles sob concessão outras sob sessão onerosa que não paga participação especial então a a segregação dessas despesas e o rateio dessas despesas entre campos que pagam e que não pagam participação especial sem dúvida nenhuma precisa ser esmenuçada uma outra questão importante é o desenvolvimento da bacia de campos a gente fala muito de norte fluminense da queda de produção do norte fluminense mas nos últimos dez anos houve um investimento grande multicampos no sentido de aperfeiçoamento do escoamento desses hidrocarbonetos produzidos nos grandes campos da bacia de campos é o caso do PDET do PDEG etc são siglas que são de conhecimento de quem acompanha a indústria transcendem claro essa essa reunião mas que precisam sim ser abordados então esse relacionamento do físico com o orçamentário é importantíssimo que a agência nacional do petróleo auxilie a secretaria de fazenda do estado e dos municípios a entender a miúde o que está dentro desses custos e o que é de verdade despesa dedutível de um campo ou de outro campo esteja ele em concessão em partilha ou em incessão a neurônio só disso eu queria perguntar para o Tiago e para o Freitas como é que eles estão fazendo essa fiscalização individual porque me parece que além da fiscalização individual por campo no caso de grandes empreendimentos compartilhados seria preciso também checar se o parâmetro de rateio de um campo é consistente com o parâmetro de rateio do campo que compartilha a referida instalação eu deixo aqui um elogio para a agência pelo material apresentado um alerta ressaltando que a essência da fiscalização na verdade é a fiscalização da dedução dos grandes gastos e a pergunta para eles se ao fiscalizar um campo eles também abrem essa fiscalização para fiscalizar os campos cujas cujas deduções apareceram como forma de rateio de outros campos era isso que eu tinha para dizer deputado muito obrigada pela palavra obrigado doutora doutora Magna doutor Tiago por favor se puder responder as duas questões levantadas pela doutora Magna obrigado então a resolução 12 ela determina os critérios de rateio entre de gastos quando envolvem mais de um campo e esses critérios eles são determinados ou com base na movimentação ou com base na na reserva do campo ele tem umas definições específicas a fiscalização em si ela realmente é sobre um ela é aberta sobre um campo específico mas quando há necessidade de identificar esses rateios que existem com campos fora a gente logicamente cruza com a produção dos outros campos que estão no entorno que não são exatamente o foco da fiscalização mas são produtores da do hidrocarboneto que transita no bem rateado entre eles ou quando tem quando não tem a movimentação mas quando tem o volume a gente compara por exemplo no caso dos gastos exploratórios a gente compara o a reserva o volume da reserva que foi resultante dos gastos para fazer a alocação dos gastos exploratórios entre os campos então respondendo a gente faz essa avaliação de forma abrangente tendo como foco na fiscalização o campo pagador de PE mas para levantar esse material de forma cruzada é efetuada essa avaliação mais abrangente a pergunta cumprimento a diretora Magda Xambriá prazer em contê-lo a pergunta da diretora Magda Xambriá mostra o quão complexa é a auditoria de participação especial ela chegou nesse ponto aí de rateio então mais uma vez a gente a gente defende e busca que nós precisamos de juntar expertise porque nós precisamos na auditoria de ter informações e essa parceria a NPD CFAZ caso a CFAZ ela é muito importante para ambos mas para a CFAZ sobre a ótica de auditoria dessa complexidade da auditoria se a CFAZ por exemplo tiver dificuldade de acesso a informações como essa que a diretora Magda citou de rateio igual rateio a NPD se ela não conseguir diretamente junto com as concessionárias a NPD consegue essa informação repassa para imediatamente para a CFAZ então essa junção de esforços em auditorias tão complexas na nossa opinião é o caminho imediato para nós tirarmos quaisquer dúvidas sobre as deduções se essas deduções estão exatas se foi deduzido a mais se não foi deduzido eu acho que o caminho senhoras e senhores e deputados é essa essa parceria da INP com a CFAZ e estamos próximos disso e continuo aqui com com o nosso objetivo aqui de concluir esse acordo de cooperação técnica antes do término dessa CPI obrigado agora quem vai fazer as perguntas sou eu primeiro a CPI tem dois grandes objetivos primeiro é propositivo que todos esses desencontros existentes com perdas consideráveis para o estado e para os municípios parem de ocorrer que haja de fato uma fiscalização também por parte da Secretaria de Fazenda para apertar esse cinto de tantos abatimentos indevidos que ocorrem primeiro objetivo ele é propositivo mas nós temos um segundo objetivo é que reaver aquilo que nós já perdemos de forma irregular e ilegal daquilo que nós já fomos tungados então nós temos dois objetivos e é claro dentro desses objetivos é fundamental que a Secretaria de Fazenda tenha uma participação efetiva e o próprio Ministério Público dentro desses procedimentos fiscalizatórios então dito os objetivos doutor Tiago Neves eu vou lhe chamar Tiago Neves como se eu tenho nome de jogador de futebol fica mais fácil de eu memorizar a primeira questão deputada Marta Rocha é que é inadmissível perante o princípio da previsibilidade que tenha um conceito lá na portaria 12 da NP que os gastos de exploração são deduzíveis 100% em qualquer trimestre ao talante da concessionária ora esquecem que existem a lei orçamentária que tem PPA, LDO e LOA como é que as concessionárias vão abater segundo os desejos de seus fluxos de caixa independente dos fluxos de caixa dos estados do estado e dos municípios eu pergunto a primeira questão ao doutor Tiago Neves se não é previsibilidade nos abatimentos em relação aquilo que a União tem direito quer seja na partilha quer seja na sessão anerosa nós vamos verificar que para a União há previsibilidade inclusive com decisão judicial para estados e municípios previsibilidade nenhuma eu considero que no projeto deputado o senhor Tiago Neves que as concessionárias entregam a ANP elas possam ter toda a previsão de quando aderão fazer os abatimentos do gasto de exploração para que nas leis orçamentárias hajam também essas previsões então essa questão é se a gente não conseguir via entendimento nós vamos ter que conseguir via judicial porque não pode você abater algo que você tem direito no tempo que você quiser e bem entender sem o outro lado ter um aviso prévio para se organizar é a mesma coisa que eu devesse dois reais a deputada Marta Rocha e ela resolvesse se me cobrasse nenhum aviso prévio hoje possivelmente que vai estar acontecendo nesse trimestre quando perdemos 800 milhões de arrecadação na questão da previsibilidade secretário Mercês Fortunato ANP é fundamental é claro é claro que eu sei que tudo que é feito tem um dispositivo legal para se apoiar a resolução 12 da ANP lista lá tudo pode abater até pensamento agora muitas vezes esse pensamento é amplificado em 2016 doutor Tiago Neves nós fomos tungados no preço de referência os preços de referência que a Petrobras informou para a ANP foram os preços de referência que ela vendeu para sua concessionária se eu não me engano no Canadá e não o valor real que essa concessionária botou no mercado aí a gente perde duas pontas perde na ponta do royalties e perde na ponta da participação especial fizemos o máximo possível a época houve um litígio que foi saneado pelo parecer da 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 União da Serviço Jurídico da União como é que chama mesmo sem ser a Procuradoria AGU AGU foi um parecer da AGU que eu como engenheiro chorei de tão simplório e mesmo assim o presidente Temer reconheceu e o definiu como um vale e nós ficamos amargando em plena crise fiscal quando ela era mais dura para Marta Rocha essas perdas imensas e eu até hoje mesmo com a mudança do critério eu não sei se está resolvido não porque as concessionárias podem declarar um valor a menor da venda do produto de petróleo porque tem as classificações em relação ao Brent e que isso tem uma influência inclusive se você diminui o volume das receitas você evidentemente vai pagar menos menos PE e também o critério deputado Tiago de como estabelece esse preço médio em um determinado campo porque os olhos extraídos de um campo com diversas perfurações tem qualidade diferente eles não são uniformes e todos iguais como é que se pondera isso se é que se pondera e como é que se vai corrigindo isso de que tempo em tempos porque de repente ele está sendo fixado com uma verdade imutável então tem essa essa primeira questão que é da da prezibilidade e a questão segunda que é especificamente como se fiscaliza esses preços de abatimento do óleo e nós vamos chegar também no gás no gás também que faz parte do nosso trabalho onde ele está perdendo mais de 50% do gás que é reinjetado terceira questão a doutora Magda Chambriá colocou é a transparência dos critérios de rateio eu me lembro bem doutora Carine que uma conversa lá atrás com o doutor Vinícius Cavaleiro tinha um abatimento de dutos salvo o erro de memória na bacia de campos da PE e esses dutos foram usados nos campos lá do Espírito Santo que transparência é essa você escolhe aonde você vai fazer o abatimento é claro é melhor escolher para bater em Tupi que tem a produção alta do que num poço da bacia de campos que está praticamente com uma alíquota efetiva como calculou lá o doutor Fortunato de 0,05% e muito longe da alíquota de quase 40 da área de Tupi então esses critérios de rateio tem que ser transparentes porque aí podemos ratear poder pode mas como se rateia um critério que faz esse esse rateio lendo lá os conceitos depois eu quero que faça parte dessa futura futura debate que da semana que vem como é que faz esse abatimento de receita líquida negativa que pode também ser abatida e a qualquer momento que pode compensá-la como é que faz isso qual é a a transparência que isso tem quer dizer se eu estou explorando uma área e tem uma receita líquida negativa se eu perdia dinheiro naquele negócio eu vou abater no outro que eu estou ganhando que teoria capitalista é essa eu aprendi na escola que no capitalismo o preço o risco aliás o lucro é o preço do risco se o lucro é o preço do risco abatimento de receita negativo a gente queria saber como é que se dá isso também e aí senhor superintendente Tiago eu gostaria de saber também se não puder ser hoje na semana que vem qual é a equipe de fiscalização da NP quantos são os fiscais que instrumental tem se ela está de fato aparelhada para encarar esse desafio que é importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro visto que 80% do óleo sai daqui se ela está preparada até queria também saber que tipo de cursos que tipo de treinamento existem para capacitar os profissionais aí não só da NP como da própria secretaria de fazenda que eu também vou pedir o mesmo a secretaria de fazenda de quantos auditores tem se tem equipamentos de informática suficiente se tem se tem como locar helicóptero para ir nas plataformas fiscalizar etc etc e como é que capacita o pessoal porque ninguém vai ser especialista em fiscalização de receitas dedutíveis da noite para o dia se não for profundamente qualificado no início não vai conseguir caminhar então essas são questões que que me preocupam é fortemente e saber uma outra questão tudo que eu estou falando está no nosso plano de trabalho da CPI não tem nenhuma novidade mas eu verifiquei no site do Ministério Público Federal que a Operação Lava Jato recuperou com acordos de leniência doutor Fortunato 5,4 bilhões de reais 5,4 bilhões não estou falando milhões não porque no seu documento tem ali uma recuperação de milhão de bilhões cada acordo de leniência diz respeito a um grupo empresarial e a um determinado investimento da Petrobras que foi superfaturado olha se esse dinheiro devolvido a Petrobras algo entre 0,1% e 40% no caso do Itupi é do estado do Rio de Janeiro e seus municípios aí também estou perguntando a PG18 doutor Paulo Henrique se houve mobilização por relação a isso porque a CPI vai querer que isso aconteça a gente inclusive minutar um ofício do Ministério Público Federal para nos informar qual cada leniência que o objeto foi porque na maioria dos objetos são todos abatidos fretamento que teve superfundamento é abatido construção de cascos é abatido tudo isso é abatido subsia é abatido então tem aí alguma coisa também muito forte que pertence ao estado do Rio de Janeiro e seus municípios que a gente precisa também levantar e não pode ter sobre essa questão dedutível nenhum mistério nisso isso tem que ser divulgado dado transparência porque lá o município de Campos o município de Macaé o município de Rio das Osta de Cabo Frio enfim todos os municípios precisam saber o que está acontecendo porque quando faz esse abatimento brutal como foi entre janeiro e fevereiro agora de 800 milhões deixou o estado de municípios em perplexidade o que faz para pagar suas contas agora e deputada Marta Rocha lá em 2016 fizeram isso em plena crise no auge da crise e agora no auge da crise pandêmica que consideração existe com o estado produtor de 80% deputada Marta Rocha em plena crise pandêmica vão na mão grande e tomam esse dinheiro não podia postergar para depois se podem descontar a qualquer momento descontam um pouco mais adiante e não em cima da crise dessa pandemia que nós estamos submetidos então eu vejo assim um clima de grande injustiça porque eu só ouço dizer assim ah o Rio de Janeiro recebe muito dinheiro ele recebe aquilo que a constituição diz que ele tem que receber se a gente ler a resolução 12 nós vamos verificar que todo o ICMS que incide sobre todos esses produtos de exploração de petróleo é tudo abatido celebramos aqui doutor Paulo Henrique o repeto industrialização 3% em cima do valor das plataformas e do subsíduo aprovamos essa lei aqui o ano passado nada mais é que um mero adiantamento esse ICMS porque depois vai ser tudo deduzido da PE isso não é justo isso não é justo aí diz lá a resolução NP12 que o ICMS que incidir na venda do petróleo esse não abate mas se nós não temos incidência porque o petróleo é cobrado na origem é cobrado no destino e nós somos origem aí o que a gente exporta esse também a gente não pode receber porque a lei Candir não deixa então quer dizer é um jogo de perde 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 jogo bom é bom tem que ser bom para todos e a gente está aqui perdendo muito no estado do Rio de Janeiro e municípios então eu queria aquilo que o senhor puder agora doutor Thiago Neves me responder e o que não puder a gente vai levar aqui para a reunião da próxima segunda-feira e volto a dizer é fundamental que tanto a NP quanto a Fazenda possam nos esclarecer o que é a coincidência no escopo no escopo que está sendo discutido e quais são as divergências e por último essa pergunta é para a NP e para a Fazenda o que eu gostaria muito e o doutor Rodrigo Lopes nos informa que isso é possível é que a Fazenda tivesse acesso direto ao SAP das concessionárias para lá tirar as notas fiscais que quisessem etc claro a Fazenda os credenciados com todo o sigilo com todo o treinamento etc mas não tem que precisar necessário obrigatoriamente de uma intermediação a venda a parceria ótimo porque muitos olhos verem mais do que dois quanto mais gente fiscaliza melhor mas muitas vezes uma equipe está muito ocupada com uma coisa a outra pode se dedicar mais a outra então queria por último essa questão dos acessos aos SAPs por favor primeiro doutor Thiago depois doutor Fortunato deputado 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 em relação a primeira pergunta de sua excelência quantas pessoas aí tem para fazer a auditoria são quatro é a notícia que nós temos que o decreto o decreto estadual 46 69B de 2019 que formou essa equipe na CEPAS de auditoria o secretário Guilherme Mercês pode atualizar esse vídeo aí mas a informação à época que nós tínhamos é que esse grupo especial que foi montado na CEPAS estaria na casa aí de 10 pessoas não sei se chegaria a 12 pessoas então nós temos 4 da INP se nós juntarmos com 12 profissionais da CEPAS são 16 daí a razão toda hora eu ficar repassando esse ponto mas nós temos 4 e podemos virar 16 bom é isso é uma tradução aí do do Preto gostaria de responder as demais questões e novamente se eu esquecer de algum que a vossa excelência me depois me gira isso bom o primeiro ponto foi sobre a previsibilidade das deduções como você como foi ressaltado com a vossa excelência existe a previsão na regulamentação em relação à resolução dos dados exploratórios a qualquer momento mesmo que o valor acumulado e isso dá uma resolução no DNP as resoluções elas foram objeto de uma consulta e audiência pública e elas estão sempre abertas à revisão eu quero lembrar que o processo de regulação de uma atividade econômica é um processo constante de alterações avaliações e novas alterações então a ANP vem constantemente aprimorando os seus atos regulatórios e isso é uma sinalização importante que algumas medidas podem ser adotadas e os fatores geradores dessas alterações normalmente são algumas ocorrências que não estavam sendo observadas no primeiro momento e que podem vir a trazer algum questionamento como é o caso então a gente entende que é possível ter uma avaliação sobre essa questão ela é extremamente justa pela ótica dos beneficiários na sua previsibilidade na arrecadação embora tenha colocado também que a principal variação da arrecadação é o preço o preço é uma variável que fica fora do controle de todos nós pelo mercado mas cabe uma sempre cabe uma avaliação sobre o escopo das resoluções atuais e seu melhoramento eu acho que poderia até ser um caminhamento doutor Tiago doutor Tiago por favor olha só eu verifiquei agora nesse janeiro fevereiro a queda na arrecadação de 800 milhões eu verifiquei o preço do barril comparei com janeiro fevereiro do ano passado subiu bastante está aí o meu cálculo no 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 plano de trabalho cotejei aliás desculpe cotejei o dólar o dólar disparou o preço do barril ficou mais ou menos constante e a produção a produção também não teve grandes variações significativas então o que que era pra ter acontecido nesse nesse primeiro trimestre que a gente deve estar recebendo lá do final do ano era pra ter recebido mais e não ter uma perda de 800 milhões certo então deixa eu dizer que as deduções só tem o conceito da da variação do preço do petróleo claro o preço do petróleo e a variação do dólar e a produção são os três produtos importantes mas quando você mete no meio do caminho uma dedução que ninguém está esperando você desarticula os orçamentos de quem tem que receber é disso que eu estou falando quer dizer a resolução 12 diz que pode abater mas a união quando demandou essa questão lá na sessão na partilha e na sessão onerosa ela passou a ter previsibilidade e nós não temos porque está escrito lá na na portaria que o abatimento acontece quando a concessionária quiser mas não pode ser quando ela quiser ela tem que avisar previamente e eu acho que o aviso prévio tem que ser um ano antes por causa das leis orçamentárias esse é o ponto eu não estou dizendo que não tem previsão na 12 tem que falar escrito mas o que a gente quer é previsibilidade previsibilidade obrigado pelas ponderações realmente é necessário ter uma previsibilidade para as receitas dos estados em relação a essa variação ocorrida no primeiro trimestre comparando fevereiro de 21 com fevereiro de 20 especificamente especificamente teve tivemos uma redução de um valor distribuído de 780 milhões e o fato a observar é que como eu coloquei na apresentação logo nisso eu achei que foi importante destacar justamente esse ponto sobre o cronograma da apuração e da distribuição dos RODs em PE o valor que é distribuído em fevereiro ele tem como base de cálculo a produção e os preços que ocorreram no último trimestre no quarto trimestre do ano anterior o outro ponto também que eu ressaltei na apresentação sobre essa variação que a gente observou no quarto trimestre de 2020 no quarto trimestre de 2019 no quarto trimestre de 2020 refletindo na distribuição de fevereiro de 2020 a 2021 teve uma redução na produção do campo de Tupico como eu coloquei o principal pagador de ROD se comparar à produção do quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020 teve uma redução de 16% na produção deste campo dessa forma a base de comparação de repente quando observa a produção como um todo é importante destacar essa mudança da composição da distribuição para campos que estão fora do regime de concessão e às vezes passa despercebido essas nuances mas ressaltando o campo de Tupico principal pagador teve uma redução de 16% que afetou de forma bastante acentuada essa distribuição entre esses períodos diferenciados Deputado Luiz Paulo a excelência está tocando um ponto importante essa 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 dedução de uma tacada só de gastos com exploração ou perforação de poços realmente está lá na resolução e aconteceu em 2016 não há a primeira coisa a resolução pode ser mudada a qualquer momento então se a CPI se a gente puder se motivar por essa CPI a rever esse critério de forma que tenha previsibilidade para os entes que recebem é muito importante vira essa motivação nós vamos tomar as providências todo o processo de alteração mas sobre a ótica prática o grande campo pagador de PE para o estado do Rio de Janeiro que é o campo de Tupi isso já aconteceu em 2016 nós não temos nenhum outro campo onde nós vamos ter essa surpresa se a resolução não for alterada nós vamos ter essa surpresa de descarregar de uma tacada só um volume grande que possa desestrutular a lei orçamentária então a gente altera é claro que a gente altera principalmente se der uma motivação dessa CPI mas em termos práticos para o Rio de Janeiro já que a grande produção aqui está vindo de campos que não pagam PE como em Rússios em termos práticos agora vai fazer pouca diferença porque a grande a grande amortização aconteceu em 2016 nesse gasto toratório de Tupi eu coloquei também a questão da transparência no rateio e também a questão de poder fiscalizar direto a concessionária entrando no sapo das mesmas doutor Tiago Neves por favor você pode repetir desculpa ficou baixo aqui com a excelência vou repetir eu coloquei na minha trajeção duas outras questões da transparência do rateio transparência do rateio para que não se abata dos campos produtivos aquilo que foi usado em campos não não produtivos e até mesmo no espírito santo como já aconteceu a transparência do rateio do rateio de tudo inclusive de helicóptero de sete etc transparência no rateio e a segunda questão é se vossas excelências entram no sapi das concessionárias e se a fazenda tem condições técnicas também de entrar no sapi das concessionárias para fazer a fiscalização através do sapi dos mesmos Ok, muito obrigado Bom, sobre o rateio conforme a gente é colocado ele tem as definições que usam como base o volume movimentado e as reservas esse volume movimentado ele acompanha normalmente o volume produzido nos campos de repente a forma que ele é publicizado pela ANP pode ser aprimorada mas cabe ressaltar também que algumas dessas informações são sigilosas precisa de uma avaliação lógico que no âmbito da CPI a gente pode prover todas as informações necessárias mas a transparência dela se for de uma forma mais ampla a gente precisa de uma avaliação de que forma a gente poderia prover esse tipo de transparência para os presentes em relação ao acesso ao sapi dos concessionários a gente nos processos de auditoria a gente quando faz auditoria em loco acessa o sistema das empresas mas é um acesso direto a gente trabalha muito com eles identifica os dados que a gente necessita e pede uma extração dos dados ela também é um ponto que eu acredito que possa ser aprimorado nós estamos hoje em dia ainda mais agora com trabalho distante e tudo mais é um ponto que a gente pode evoluir de forma que a tecnologia de informação estão aí presentes a utilização de formas de cruzamento de dados estão disponíveis cabe a gente avaliar uma forma de ampliar esse acesso até verificar de que forma ele possa ocorrer de forma mais ágil e imediata mas atualmente o critério que a gente desenvolve é acessar e solicitar uma extração e a partir dessa extração a gente avalia os dados em relação a esse ponto do estado escola essa extração de dados que talvez a Cefaz no momento tenha a subsecionária não vá passar para ela essa essa extração por meio do nosso acordo de cooperação técnica a ANP repassa para a Cefaz essas informações desses extrajos Bom e eu queria complementar com outros pontos que foram levantados anteriormente principalmente sobre a questão do alto de infração que a ANP fez em relação ao preço de referência a gente até encabeu uma resposta no ofício 6 como foi apontado ali o entendimento da ANP era em relação a a cobrança dos valores de royalties e de pé com base no preço de mercado que não foi observado naquele momento mas como ressaltado teve um parecer vinculante que limitou a nossa ação outro ponto que eu gostaria de ressaltar e esclarecer aqui é sobre a formação dos preços das correntes a resolução eles são dispostos na resolução 703 de 2017 que determina as formas de cálculo do preço dos petróleos e no caso de as correntes especialmente de petróleos heterogêneos provenientes de reservatórios segregados tanto isso como também temos a corrente de óleos de diferentes campos eles são feitos a partir da avaliação individual de cada tipo de óleo e posteriormente esse óleo ele é ponderado com base no volume que é extraído do campo como se fosse um blend de diversos óleos de diversas origens eles podem desenvolver um campo com diversos reservatórios ou de alguns campos quando eles chegam num local único para serem precificados mas essa precificação da corrente a decorrer de uma média ponderada da qualidade de cada um desses óleos individuais em relação a outra pergunta sobre a questão sobre a receita líquida negativa cabe esclarecer que essa consideração da receita líquida negativa ocorre no âmbito de cada campo como se fosse em um certo período a receita bruta ficasse abaixo dos custos dedutíveis principalmente os custos que são depreciados que são fixos e são constantes ao longo do período quando ocorre dessa receita ficar abaixo das reduções o valor negativo pode ser carregado para o período posterior mas lembrando que isso é tudo no âmbito de um único campo não é possível trazer uma receita líquida negativa de um campo para outro bom eu queria ainda só tirar a dúvida antes de fazer aqui o encerramento sobre as correntes dominantes queria saber qual o convênio que a ANP tem com que laboratório para que esse laboratório faça os ensaios necessários para definir o tipo de óleo que um óleo é mais caro ou não em função da sua capacidade de gerar hidrocarbonetos os óleos mais leves são mais caros que os óleos mais pesados eu queria saber se o senhor tem convênio com algum laboratório para fazer essa avaliação ou simplesmente os senhores trabalham com as avaliações e os dados fornecidos pela concessionária a ANP ela possui um centro de pesquisa próprio CPT faz a avaliação de alguns dos óleos e letrinhas chamadas curvas técnicas que determina as frações que geram o óleo em relação aos derivados aos pontos de evolução e além disso a gente também com base nos relatórios encaminhados pelas empresas a gente faz uma avaliação sobre esses relatórios se eles correspondem a a a a técnica utilizada se eles seguem os padrões definidos na regulamentação para a sua composição desses gastos dos gastos das suas qualidades técnicas então em resposta a gente utiliza tanto os dados funcionários como a ANP realiza avaliações próprias sobre essas correntes ok eu vou voltar aqui daqui a pouquinho mas o doutor Fortunato que ficou pendente se a extração de dados pela ANP né do SAP das concessionárias passando para a fazenda resolve a questão ou se seria necessário a fazenda pedir a extração também direta a própria a própria concessionária deputado é silências na verdade assim com a decisões né do STF tudo que a Secretaria de Fazenda né desejar obter de dados ela pode obter diretamente com os concessionários então realmente a gente não vê óbvio de estar intimando e recebendo essas informações então esse é um ponto também para a gente importante com relação ao convênio porque para nós não é necessário um convênio para a ANP pedir para entregar para a gente não isso aí a gente pode fazer diretamente né intimar e a gente analisar as informações um ponto muito importante que vocês tocarem muitos pontos excelentes tá desculpa se eu for prolixo se o senhor me corta porque achei que vocês abarcaram muitos pontos que a gente como Estado considera essenciais essa questão do SAP sim existem informações por debaixo do que é apresentado para o Estado porém nós avançando nas auditorias verificamos que ainda abaixo do SAP é rodado um sistema que retira informação para o DAP então assim o buraco ficou muito mais embaixo do que o inicialmente observado só um ponto o senhor falou uma coisa muito importante com relação ao momento em que eles estão fazendo as deduções a legislação deixou brecha nós não concordamos com essa legislação embora nós sejamos obrigados a acatá-la é o buraco que é mais embaixo ainda porque eles podem estar pegando gastos exploratórios de vários campos e lançando dentro de um único campo com participação especial no caso de Tupi a inclusive decisão judicial em andamento aliás liminar então a gente não sabe até que ponto nós estamos tomando toda a parte negativa e a parte positiva do Estado e com relação aos 5 milhões que o senhor chamou atenção é isso mesmo infelizmente a empresa somente reconheceu 5 milhões de toda a operação Lava Jato nós tentamos deixar para a empresa comprovar que ela pelo menos os 5 milhões ela recolheu ela não recolheu até onde nós temos notícia e nós deixamos enviamos para a INP que a INP receba esses 5 milhões mas só para deixar claro que nós estamos com a ação fiscal aberta para apurar a exatidão desse valor sobre o efetivo hoje a AF15 conta com 11 auditores mas o secretário junto com a secretaria de receita tem feito um esforço para trazer ainda mais auditores para a receita não tributária e com relação aos cursos nós temos sim solicitado mas assim grande parte dos auditores que hoje trabalham na AF15 também já vem de uma certa experiência não é uma experiência adequada eles podem se capacitar ainda mais porém com relação aos trabalhos poxa eu não quero deixar isso em evidência mas o volume de receita que nós estamos falando aqui ter 4 auditores para auditar assim eu acho surreal desculpa eu agradeço doutor Fortunato eu vou fazer aqui o encerramento que a gente já está passando do teto queria dizer aos nossos dignos representantes da NP que em 2016 eu tenho plena consciência que a NP esteve do lado bom isto é de que teria que fazer os cálculos tanto do Royal quanto da PE com o preço colocado do barril no mercado e não o preço vendido da Petrobras de uma da principal para a sua subsidiária a minha crítica aí é a AGU e o próprio presidente da República mas também doutor Paulo Henrique minha crítica à Procuradoria Geral do Estado que eu não vi e as instâncias superiores se insurgir quanto a essa decisão da AGU porque se você senhoria ler o parecer da AGU o senhor é um homem absolutamente capacitado do seu ponto de vista dos temas jurídicos é de chorar chorar de ruim essa é a análise de um mero engenheiro civil então a perda foi muito grande no meio da crise além do abatimento deputado Marta Rocha ainda teve essa outra essa outra questão é eu não tenho dúvida nenhuma o doutor Fortunato e sendo o Estado do Rio de Janeiro responsável por 80 80% da produção a nossa agência nacional de petróleo com quatro profissionais habilitados não consegue dar conta do recado é impossível é desumano quase por isso é que essa esse caminhar juntos é necessário que a gente pode ter o reforço da estrutura da Secretaria de Fazenda quiçá auditorias do próprio Tribunal de Contas do Estado quiçá percussões também do próprio Ministério Público Estadual então eu acho que a gente vai ter que somar força porque eu imagino quatro auditores lutando contra esse poder instalado que são as concessionárias de petróleo e gás poderosas demais sobre todos os pontos de vista para escamotear muitas vezes os números que na verdade deveriam ser mostrados e nós estamos falando em muitos bilhões de reais então queria deixar claro que a gente vai conseguir continuar aqui na CPI perseguindo esses objetivos muito do que foi dito aqui a gente vai botar no papel inclusive a questão da previsibilidade para oficiar a Agência Nacional de Petróleo eu gostaria volto a repetir que na próxima segunda-feira às 10 horas se for necessário oficiar a ANP eu oficio aliás vou oficiar para não ficar só de boca a ANP retornasse aqui exatamente como morte central vai ser o escopo dessa parceria da ANP com a Secretaria de Fazer principalmente isso não quer dizer que não vai sair outras questões esse é o escopo central e a fazenda além desse escopo todo o conteúdo do ofício e o que quiser mais acrescentar nós vamos abrir com a prejeção da fazenda eu queria também já deixar doutora Karine o Ministério Público convidado formalmente para todas as reuniões saber onde é necessidade de cada uma formular acho que não há necessidade mas está aberta a todas ao TCE que já foi dito vai acompanhar todos os trabalhos aos doutores Marcelo Neves e Luiz Antônio nosso prefeito também estão convidados para todas as fases são importantes lembrar o doutor Marcelo Neves para nos encaminhar o tal ofício que o senhor fez referência agradecer ao secretário Mercês agradecer o nosso relator deputado Márcio Pacheco a deputada Marta Rocha que resistiram aqui até às 13 horas com muita galhardia nosso deputado Carlos Macedo e todos aqueles que nesse momento o doutor Magna que ainda está presente a deputada Célia e voltamos segunda-feira às 10 horas da manhã e dizer aos senhores deputados uma questão de ordem seu presidente uma questão de ordem muito breve a palavra é sua seu presidente eu queria depois fazer um encaminhamento específico aos deputados eu pergunto a vossa excelência posso fazer direto no grupo da CPI ou porque talvez não trate aqui só uma questão de andamento dos trabalhos faz no grupo seu presidente é melhor porque aquele grupo que nós temos são só dos deputados ok perfeito vocês têm verificado que todo o material que eu recebo eu coloco lá no grupo para dar a devida transparência no grupo dos deputados da CPI então não havendo mais deputada Marta Racha posso encerrar? eu agradeço a presença de todas e de todos pode sim presidente com o consentimento da deputada Marta Rocha que primeiro por ser uma das três mulheres que entregam a nossa CPI segundo pelo respeito que deu e terceiro porque ela é delegada então estamos encerrando os trabalhos de hoje muito obrigado um bom dia a todas e a todos e aí O que é isso?